Olá pessoal! Esse é o canal Audiobook Lendotube. Vamos para mais uma história incrível? O livro de hoje, O Testamento de Nora Roberts, foi o pedido de um de nossos inscritos. Não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta no final o que achou da história. Capítulo 5 Ben rodou sobre si mesmo e ficou de pé. Essa vez, enquanto corria atrás dele, Vila não pôde menos que admirar sua velocidade. Os gritos ainda ressonavam quando ele abriu a porta de entrada. Deus! Sussurrou enquanto saltava sobre a confusão sanguinolenta para tomar a Ulília em seus braços. Está bem, querida. Em um movimento automático se moveu para impedir que seguisse vendo o desagradável espetáculo. Começou a lhe acariciar as costas com suavidade e seu olhar se encontrou com a da Vila. Em seus olhos advertiu o impacto que sofria, mas não era o horror desesperado da mulher a quem tinha em braços. Esta é frágil, pensou, enquanto que Vila sempre será forte. Deveria entrar, disse, dirigindo-se à Vila. Mas Vila meneava a cabeça e seguia com o olhar cravado no corpo destroçado, mutilado e sanguinolento que tinha seus pés. Deve ser um dos gatos do celeiro. Ou foi, pensou com ar sombrio. Antes de que alguém o decapitasse, abrisse-lhe o ventre, tirasse-lhe os intestinos e deixasse tudo esparramado na porta de sua casa. Como um presente. Leva-a dentro, insistiu bem. Os gritos tinham atraído a outros. Adam foi o primeiro em chegar ao Alpendre. Viu Lily soluçando em braços do bem. E o nó que lhe formou na boca do estômago teve tanto que ver com isso como com o que viu sobre o Alpendre. Com um movimento instintivo, aproximou-se e apoiou uma mão sobre o braço do Lily e quando ela se sobressaltou, tratou de tranquilizá-la. Está bem, Lily. Adam, eu vi, teve um acesso de náuseas. Já sei. Agora entra. Me olhe. Adicionou afastando-a com cuidado do bem e conduzindo-a para a porta. Deu um rodeio para não pisar no corpo sanguinolento que havia sobre o piso. Vila te levará dentro. Olhe, tenho que. Cuida de sua irmã, Will. Interrompeu Adam e tomando a mão da Vila a colocou com firmeza sobre o braço do Lily. Vila perdeu a batalha ao perceber que Lily tremia. Murmurou uma maldição e atirou Neó para dentro. Vem. Deve te sentar. Eu vi. Sim, já sei o que viu. Esquece-o. Vila fechou a porta com decisão deixando que os homens se encarregassem do corpo sem cabeça do gato. Por amor de Deus, Adam, isso é um gato? Perguntou de Brewster, passando uma mão pela boca. Não cabe dúvida de que alguém se entreteve com ele. Adam se voltou e estudou por turno a cada um dos homens. Jim pálido, com a maçã do Adão movendo-se. Han, com os lábios apertados. Picles com um rifo ao ombro. Também estava um Billy Vincent, de apenas 18 anos, com olhos ansiosos, e Woody Book, quem se acariciava a negra barba sedosa. O primeiro que falou foi Woody, com tom tranquilo. Onde está a cabeça? Não a vejo por aqui. Aproximou-se. Woody se encarregava de semear, atender e colher os grãos e sua esposa, Neó, era quem cozinhava para os peões. Woody cheirava ao Old Spice e a pastilhas de hortelã. Adam sabia que era um homem sensato, tão implacável como o penão de Gibraltar. Talvez a quem tem feito isto goste dos troféus. As palavras do Adam interromperam os murmúrios. O único que não podia deixar de falar era Billy. Por amor de Deus! Alguma vez viram algo semelhante? Esparramou as vísceras do gato por toda parte, verdade? Quem pode ser capaz de lhe fazer isso a um gato estúpido? O que acreditam que? Te calha a boca, pedaço de imbecil. A ordem com tom de cansaço foi repartida pelo Han. Lançou um suspiro e tirou seu pacote de cigarros. Voltem todos para comer. Aqui não tem nada que fazer, além de ficar olhando com a boca aberta como umas velhas em um desfile de modelos. Não tenho muito apetite, murmurou Di, mas outros se afastaram. Não cabe dúvida de que isto é uma confusão, disse Han. Suponho que poderia ser obra de um menino. Os filhos do Woody são um pouco selvagens, mas não desalmados. Se me perguntarem isso, terá que ser desalmado para fazer uma coisa assim. Mas de todos os modos lhes falarei. Han, importa-te se te pergunto o que estiveram fazendo os peões durante a última hora? Han estudou ao bem por entre uma cortina de fumaça. Andaram por aqui e por lá, lavando-se para comida e coisas pelo estilo. Mas se isso é o que me pergunta, não os estive vigiando. Os homens que trabalham neste rancho não andam esquartejando um gato por divertir-se. Ben só assentiu. Não correspondia que fizesse mais perguntas e ambos sabiam. Tem que ter acontecido na última hora. Faz um momento que estou aqui e quando cheguei isto não estava. Han aspirou uma baforada de fumaça e assentiu. Falarei com os meninos do Woody. Dirigi um último olhar ao que havia no chão do Alpendre. Não cabe dúvida de que é uma verdadeira confusão, repetiu, e em seguida se afastou. Esquartejaram-lhes dois animais em uma semana a Adam. Adam ficou de joelhos e apoiou os dedos sobre a pele ensanguentada do gato. Chamava-se Mike. Era velho, estava quase cego de um olho e deveria ter morrido enquanto dormia. Sinto muito. Ben compreendia bem o afeto e até a intimidade que alguém podia ter com o animal e apoiou uma mão sobre o ombro do Adam. Acredito que tem um verdadeiro problema. Sim. Isto não foi obra dos meninos do Woody. Não são malvados. E tampouco estiveram acima nas montanhas quando alguém esquartejou esse novilho. Não, não acredito que andassem por ali. Conhece bem a seus homens? Adam levantou o olhar. Sua dor era forte, direto. Os peões não são minha responsabilidade. Os cavalos, sim. Ainda está morno? Pensou enquanto acariciava a pele do gato. Esfriava-se com rapidez. Mas ainda estava morna. Mas os conheço bastante bem. Além do Billy, faz anos que estão todos aqui, e o contrataram o verão passado. Terá que perguntar-lhe a vila. Ela deve saber mais que eu. Voltou a olhar os restos e se condolió por esse gato velho e quase cego a quem ainda gostava de caçar. Lily não deveu ter visto isto. Não, não deveu havê-lo visto. Bem suspirou e pensou no perto que tinha estado essa moça de ver o autor do fato. Ajudarei-te a enterrá-lo. No interior da casa, vila-se passeava pela sala de estar. Como me herda se supunha que devia cuidar dessa mulher? E por que ele teria encomendado o Adam uma tarefa tão inútil? Quão único Lily fazia era permanecer feita um nó em um rincão do sofá tremendo? Tinha-lhe dado uísque, verdade? E por falta de algo melhor, até lhe chegou a aplaudir a cabeça. Tinha um problema entre mãos, por amor de Deus. E o último que precisava era que o piorasse uma debiluxa do este. Sinto muito. Foram as primeiras palavras que Lily pôde pronunciar desde sua entrada na casa. Respirou fundo e voltou a tentá-lo. Sinto muito. Não devia ter gritado dessa maneira. Nunca tinha visto nada. Estava com o Adam, ajudando-o com os cavalos e então eu, simplesmente... Te beba esse maldito uísque, quer? Pediu Vila com tom cortante. Mas se amaldiçoou ao ver que Lily se encolhia e obediente, levava-se o copo aos lábios. Furiosa consigo mesma, Vila se passou as mãos pela cara. Suponho que qualquer teria gritado ao encontrar-se com algo assim. Não estou zangada contigo. Lily odiava o uísque, o ardor que produzia, o aroma que tinha. Algeis gostava do C.A. Grão S. E à medida que descendia o nível do líquido da garrafa, seu humor piorava. Sempre. Mas nesse momento ela simulou que bebia. Era um gato? Pareceu-me que era um gato. Lily se mordeu os lábios com força para que não lhe tremesse a voz. Era seu gato? Os gatos são do Adam. E os cães também. E os cavalos. Mas me fizeram isso. Não o deixaram no alpendre da casa do Adam. Fizeram-me isso. Igual a... Igual ao novilho. Vila deixou de passear-se pelo quarto e a olhou por cima do ombro. Sim. Igual ao novilho. Aqui tem uma linda bandeja com chá de cibéis entrando apressada. Bandeja em mão. Assim que a apoiou sobre uma mesa, começou a queixar-se. Como te ocorre lhe dar uísque a essa pobre garota, Vila? Quão único ganhará será uma decomposição de estômago. Com suavidade tirou o copo das mãos do Lily e o depositou sobre um móvel. Bebe um pouco de chá querida e descansa. Sofreste um impacto muito forte. Will, deixa de caminhar de um lado para o outro e sente-se. Te encarregue você de cuidá-la. Eu vou sair. Apesar de servir o chá com Emmanuel segura, Bé dirigiu um olhar duro a costas da vila que nesse momento iniciava a... Retirada. Essa garota nunca escuta. Está angustiada. Não crie que o estamos todos? Lily tomou a taça com as duas mãos. Ao beber se sentiu alagada por uma agradável calidez. Para ela é mais angustiante. Trata-se de seu rancho. Bé inclinou a cabeça. Também é teu. Não. Lily voltou a beber e pouco a pouco se foi acalmando. Sempre será dele. O gato tinha desaparecido, mas o chão de madeira do alpendre ainda estava talher de sangue. Vila voltou a entrar na casa, em busca de um cubo com água saponácea e de uma escova. Sabia que era algo que Bé teria feito. Mas não se tratava do tipo de coisa que gostava de lhe pedir a outro. De joelhos e sob a luz do alpendre, lá veio sinais de violência. A morte acontecia. Tinha acreditado que era algo que aceitava e compreendia. Os vacunos se criavam por sua carne e uma galinha que deixava de pôr terminava na panela. Os servos e os alces se caçavam e se comiam. Assim eram as coisas. A gente vivia e morria. Nem sequer a violência lhe era desconhecida. Ela mesma tinha disparado sobre um ser vivo e logo esfolado o animal com suas próprias mãos. Seu pai insistiu em que o fizesse, ordenou-lhe que aprendesse a caçar, a observar ao veado que caía sangrando. Exigiu-lhe que soubesse viver com isso. Mas essa crueldade, esse desperdício, essa maldade que acabavam de deixar frente à sua porta, não formava parte desse ciclo. Limpou cada gota de sangue. E com o balde cheio de um líquido sanguinolento a seu lado, ficou de cuclilas e levantou o olhar ao céu. Enquanto observava, caiu uma estrela, atravessando a noite com sua branca cauda e afundando-se no esquecimento. Desde algum lugar próximo gritou uma coruja e soube que os animais em perigo de ser caçados estariam correndo a procurar refúgio, porque era uma noite com lua de caçadores, enche e brilhante. Essa noite haveria morte, nos montes, nos bosques, no pasto. Não existia maneira de negá-lo. Mas isso não deveu lhe dar vontades de chorar. Ouviu passos e recuperou com rapidez sua compostura. No momento em que ficava de pé, Ben e Adam chegavam do outro lado da casa. Eu me teria encarregado de fazer isso, Will, disse Adam, tomando o balde. Não era necessário que o fizesse você. Já parece. Estirou um braço e lhe acariciou a cara. Sinto o do Mike e Adam. Gostava de tomar o sol na rocha atrás do celeiro. Enterramos-lo ali. Olhou para a janela. E Lily está com o Bess. Ela ajudará mais do que poderia ajudá-la eu. Atirarei isto e logo irei ver como está. Está bem. Mas manteve outro instante a mão sobre a bochecha do Adam, murmurando algo no idioma da mãe de ambos. Fez-o sorrir, não pelas palavras de consolo, mas sim pelo idioma em que as pronunciava. Poucas vezes o usava, e só em momentos muito importantes. Afastou-se e a deixou com o Ben. Tem um problema nas mãos, Will. Diria-te que tenho vários. Que tenha feito isso, fez-o enquanto nós estávamos dentro. Brigando como um par de meninos tolos, pensou. Han vai falar com os filhos do Woody. Com o Joe e Pat? Will lançou um bufido. Logo se balancei sobre os talões para reconfortar-se. De maneira nenhuma puderam ser eles bem. A esses meninos gosta de mover-se como loucos por toda parte, e de vez em quando brigam como se desesperados, mas seriam incapazes de torturar a um gato velho. Ele se arranhou a cicatriz do queixo. Notou como estava, verdade? Tenho olhos, não crie? Teve que voltar a respirar fundo para não decompor-se. Foi cortando a pedacinhos e também tinha um pouco parecido a queimaduras, possivelmente feitas com um cigarro. Não foram os meninos do Woody. A primavera passada, Adam deu de presente um par de gatinhos. Malcriam-nos como se fossem bebês. Mas, ultimamente Adam tem feito algo que possa ter enfurecido alguém? Ela não olhou. Não fizeram ao Adam. Fizeram-me isso. Está bem. Como estava de acordo não pôde menos que a sentir. E se preocupou. Fez enfurecer alguém ultimamente? Além da ti? Ben sorriu apenas, subiu um degrau e se colocou à mesma altura que ela. Você me estiveste enfurecendo e afugentando toda a vida. Assim que isso não conta. E lhe digo isso a sério, Vila. Fechou uma mão sobre a dela e entrelaçou os dedos de ambos. Te ocorre que pode haver alguém que queira te fazer danífico? Surpreendida pela união de sua mão com a do Ben, elas olhou. Não. Talvez ao Picles e ao Woody possa lhes resultar um pouco molesto que eu esteja a cargo do rancho. Sobretudo Picles. Porque sou mulher. Mas não tem nada pessoal em meu contrário. Picles estava nas terras altas. Assinalou Ben. Criu capaz de fazer algo como isto para te danificar? Para assustar a uma mulher? Essas palavras despertaram todo o seu amor próprio. Pareço-te assustada? Sentiria-me melhor se o estivesse. Mas se encolheu de ombros. Criu que pode havê-lo feito ele? Faz um par de horas haveria dito que não. Agora não estou segura. Compreendeu que isso era o pior de tudo. Não saber com segurança em quem confiar, ou até que ponto confiar neles. Mas não acredito. Tem gênio rápido e gosta de falar e gabar. Sim, mas não me imagino matando sem motivo. Eu diria que em tudo isto existe um motivo. É o que devemos tratar de descobrir. Ela elevou o queixo. Você crie. Sua terra é vizinha a minha, Will. E durante no próximo ano, forma parte de minhas responsabilidades. Quando ela tratou de retirar sua mão, ele a reteve com mais força. É uma realidade e suponho que, com o tempo, os dois acostumaremos a ela. Estou decidido a te cuidar e a cuidar do que é teu. Não te aproxime muito bem. Corre o risco de terminar com o olho negro. Correrei esse risco. Mas no caso de tomou a outra mão e as manteve a ambas aos flancos do corpo da vila. Tenho a sensação de que este ano me resultará interessante. Extremamente interessante. Não tinha lutado contigo, hein? Perto de 20 anos. Está agradavelmente relenita. Sabendo de que ele tinha mais força que ela, vila permaneceu quieta. É muito hábil com as palavras, bem. Como com a poesia. Deveria ouvir como me pulsa o coração. Eu adoraria, querida. Mas se o fizesse, aproveitaria para tratar de me derrubar pelo chão. Ela sorriu ao fazê-lo se sentir melhor. Não, bem. Sem dúvida te derrubaria pelo chão. E agora, vete. Estou cansada e quero comer. Já irei. Mas não ainda, pensou bem. Deslizou as mãos até as bonecas da vila e lhe intrigou perceber que também lhe galopava o pulso. O nunca o teria adivinhado pela expressão de seus olhos, tão frios e escuros. Há muitas coisas que o não saberia com solo olhar a vila. Mercy decidiu. Não vai dar um beijo de boa noite? Quão único conseguiria seria te arruinar para todas essas outras mulheres com as que você gosta de brincar? Também arriscarei a isso. Mas retrocedeu. Não era o momento nem o lugar. Entretanto, teve a sensação de que muito em breve andaria em busca do momento e o lugar adequados. Voltarei. Sim. Colocou as mãos nos bolsos enquanto o observava subir ao jipe. Já sei. Esperou até que as luzes do veículo desaparecessem pelo cumprido caminho de terra. Depois olhou por cima de seu ombro a casa, as luzes. Estava desejando dar-se esse banho, comer algo quente e dormir uma noite inteira. Mas todo isso teria que esperar. O rancho Mercy era dele e devia falar com os peões. Em seu papel de proprietária tratava de manter-se afastada da casa dos peões. Estava convencida de que os homens necessitavam sua privacidade. E esse edifício revestido de madeira, com as cadeiras de balanço no alpendre era a casa deles. Ali dormiam e comiam, liam-se a leitura lhes resultavam prazer. Jogavam as cãs e discutiam sobre o jogo, ali viam televisão e se queixavam da patrã. Neo cozinhava as comidas na cabana que compartilhava com o Woody e os filhos de ambos, e logo a transportava até ali. Mas não servia aos peões, e cada semana um dos homens se encarregava de fazer a limpeza. Dessa maneira podiam comer como mais gostassem. Depois de trabalhar, podiam sentar-se à mesa talheres de pó ou em roupa interior. E podiam mentir e fanfarronear contando histórias sobre suas mulheres e sobre o tamanho de seus pênis. Depois de tudo, para eles esse era o lar. De maneira que Vila golpeou e esperou até que a fizeram passar. Estavam todos ali com exceção do Woody, que comia em sua casa com sua família. Os peões estavam sentados ao redor da mesa, rana cabeceira, com a cadeira arremesso para trás, dado que acabava de terminar de comer. Billy e Jim continuavam devorando frango e massa fervida como se fossem um par de lobos se desesperados por comer carne. Picles bebia cerveja com o sobresenho franzido. Lamento lhes interromper a comida. Já quase terminamos, disse Han. Billy, te dedique a lavar os pratos. Se comer mais, explorará. Quer uma taça de café, Will? Não me viria mal. Aproximou-se ela mesma à cozinha, servisse uma taça e não lhe adicionou leite. Compreendia que esse era um assunto delicado e que teria que tratá-lo de uma vez com tato e de uma maneira direta. Não entendo quem pôde ter esquartejado a esse velho gato. Bebeu um sorvo de café. Há alguém e ocorre uma ideia? Eu investiguei aos meninos do Woody. Han ficou de pé para servir-se café. Neo diz que estiveram quase toda a tarde dentro da casa com ela. Bom, os dois têm canivete e Neo lhes pediu que os buscassem e me mostrassem isso. Estavam completamente limpos. Sorriu enquanto bebia. Patty, o mais jovem, ficou a chorar quando se inteirou do que lhe tinha acontecido ao velho Mike. Patty é um menino alto. Alguém se esquece de que Solo tem oito anos. Ouvi histórias de meninos que faziam porcarias como essa, adicionou Picles olhando sua cerveja com ar sombrio. Depois, quando crescem se convertem em assassinos em série. Vila decidiu não olhá-lo sequer. Se existia alguém capaz de piorar as coisas, era Picles. Não acredito que seja o caso dos filhos do Woody. Pôde ter sido MC Kinnon, disse Billy enquanto colocava os pratos na pia, desejando que Vila notasse sua presença. Sempre tinha a esperança de que o notasse. Seu amor para ela era tão grande como todo Montana. Estava aqui. Moveu a cabeça para tirar o cabelo loiro dos olhos. Esfregou com a bucha os pratos com mais força da necessária para que lhe notassem os músculos dos braços. E seus homens estavam nas terras altas quando mutilaram ao novilho. Deveria pensar antes de abrir a boca, pedaço de imbecil, disse Han sem irritação. Desde seu ponto de vista, qualquer homem de menos de 30 anos era, potencialmente, um imbecil. E Billy com seu olhar ansioso e seu excesso de imaginação, tinha um potencial maior que o de nenhum outro. MC Kinnon não é o tipo de homem capaz de destroçar um maldito gato. Bom, mas estava ali, insistiu Billy com tozudez, enquanto olhava de esguelha para saber se Vila o escutava. Sim, estava ali, demarcou ela. Mas estava dentro, comigo. Eu mesma lhe abri a porta e nesse momento não havia nada no Alpendre. Quando o velho andava por aqui nada disto acontecia, disse Picles bebendo outro gole de cerveja e olhando de soslaio a Vila. Vamos, Picles. Incômodo, Jim se moveu em sua cadeira rangente. Não é possível que culpe a Vila de uma coisa como esta. Não faço mais que estabelecer um fato. É certo, disse Vila sentindo com tranquilidade. Nada disto aconteceu enquanto o velho andava por aqui. Mas agora está morto e a patrão sou eu. E quando averiguar quem fez isto, farei-me cargo pessoalmente dele. Depositou a taça sobre a mesa. Eu gostaria que todos pensassem no assunto, para ver se alguém recorda algo ou viu algo. Se lhes ocorre alguma ideia, já sabem onde me encontrar. Quando a porta se fechou atrás dela, Han lhe pegou um chute à cadeira do Picles e esteve a ponto de fazê-lo cair. Por que tem que ser tão idiota? Essa garota nunca tem feito nada que não for o melhor. É mulher, não é certo? E desde seu isso ponto de vista fechava a discussão. A gente não pode confiar nas mulheres, e muito menos depender delas. Quem nos pode assegurar que o que tenha destroçado um novilho e logo um gato não tentará logo fazê-lo com um homem? Bebeu outro gole de cerveja enquanto permitia que se afundasse nas mentes a semente que acabava de semear. E diz depender dela para que lhes cubra as costas. Eu lhes asseguro que não o farei. Billy deixou cair um prato. Tinha o olhar cheia de excitação. Crie que alguém trataria de lhe fazer isso a um de nós? Que tentaria nos matar e nos destroçar com uma faca? Por que não te cala a boca? Exclamou Han depositando com força sua taça sobre a mesa. Picles só trata de nos pôr nervosos porque ele arrebenta que sua patrã seja uma mulher. Matar um novilho e um gato pulgoso não é o mesmo que matar a um homem. Han tem razão. Mas Jim teve que tragar com força e perdeu o interesse no resto da comida que tinha no prato. Embora talvez seria prudente que durante um tempo estivéssemos cuidadosos. Agora duas mulheres mais no rancho. Apartou o prato e ficou de pé. Talvez deveríamos as cuidar. Eu cuidarei do Will. Disse Billy com rapidez e Han lhe dirigiu um olhar de desprezo. Você fará seu trabalho, como sempre. Não tolerarei que um punhado de covardes se assustem das sombras por culpa de um gato. Voltou a tomar a taça de café. Picles, se não ter nada inteligente que dizer, aconselho-te que te calhe a boca. Gesso serve também para outros. Tomou uns instantes para olhá-los um a um e logo a sentiu satisfeito. Vou ver a televisão. Direi-lhes uma coisa, disse Picles em voz baixa. Eu penso ter o riffle à mão e o facão dentro da bota. E se chegar a ver alguém com atitudes estranhas por aqui, encarregarei-me dele. E cuidar de mim mesmo. Tomou seu copo de cerveja e saiu. Di rechaçou o café e se decidiu por uma cerveja. Enquanto abria a garrafa, olhou o rosto pálido do Billy. Pobre menino. Pensou. Seguro que terá pesadelos. Picles solo fanfarroneaba Billy. Já sabe como é. Sim, mas... Secou-se a boca com uma mão. Não era mais que um gato, repetiu-se. Um gato velho e sarnento. Sim, já sei como é, Picles. Vila teve pesadelos. Despertou banhada em suor frio, com o coração palpitante e com um grito encerrado na garganta. Lutou por liberar do enredo de lençóis e por respirar um pouco de ar fresco. Só e tremendo, sentou-se em meio da cama, enquanto a luz da lua entrava pela janela e uma pequena brisa golpeava contra o vidro. Não recordava bem o pesadelo que acaba de ter sangue e medo pânico. Facas. Um gato sem cabeça que a acossava. Tratou de tomá-lo a risada, apoiou a cabeça sobre os joelhos levantados e tentou rir de si mesmo. O som que surgiu de sua boca foi perigosamente parecido a um soluço. Quando saltou da cama, sentiu que as pernas não a sustentavam. Mas se obrigou a caminhar até o banho, acendeu a luz, baixou a cabeça até o lavabo e se lavou a cara com água geada. Então se sentiu melhor, já desaparecido esse suor frio. Levantou a cabeça e se estudou no espelho. O rosto seguia sendo o mesmo. Isso não tinha trocado. Em realidade, nada tinha trocado. Simplesmente acabava de viver uma noite infernal. Não tinha direito a estar um pouco estremecida por todo o acontecido? A preocupação pesava como um chumbo sobre seus ombros e devia lhe fazer frente sozinha. Não tinha a quem passar-lhe nem com quem compartilhá-la. Eram suas irmãs, e também o rancho e o que o estivesse fazendo perigar. Ela teria que encarregar-se de tudo. E se se chegava a produzir uma mudança em seu interior, algo molesto, algo que reconhecia como essencialmente feminino, também se encarregaria disso. Não tinha tempo nem o temperamento necessário para andar jogando com o bem MC Kinnon. De todos os modos, ele sozinho tratava de irritá-la. Escovou-se o cabelo para trás para apartar o de suas bochechas molhadas e se serve um copo de água fria. Ben nunca teve interesse nela. E se o tinha nesse momento, era sozinho porque ele divertia. Algo típico do Ben. Quase sorriu enquanto bebia água fria. Pensou que depois de tudo, talvez o beijasse. Solo para tirar o assunto de cima. Uma espécie de prova. Possivelmente então conseguiria dormir melhor. Um beijo talvez afugentaria ao bem de seus sonhos e de seus pesadelos. E uma vez que deixasse de perguntar-se como seria, uma vez que deixasse de pensar nisso que ardia em seu interior, poderia se concentrar por completo no rancho. Olhou a cama e se estremeceu. Precisava dormir mas não queria voltar a ver o sangue, nem os corpos destroçados, mutilados. De maneira que não os voltaria a ver. Respirou fundo antes de voltar a deitar-se. Apartaria essas imagens com solo sua força de vontade. Pensaria em outra coisa. Na primavera ainda tão longínqua. Em flores cobrindo as pradarias em uma brisa cálida que descia das montanhas. Mas quando sonhou, voltou a sonhar com sangue e medo e terror. Capítulo 6 Do jornal do Tess Mercy Depois de dois dias de vida no rancho, decidi que odeio Montana, ódio as vacas, os cavalos, os jeans e sobretudo os frangos. Bé Springley, quão déspota dirige a casa onde me retém prisioneira, encarregou-me que me ocupe do galinheiro. Ontem, depois de comer, inteirei-me desta nova carreira que devo iniciar. Quero esclarecer que a comida consistia em carne de urso assada. Parece que a mesma Daniele Boom subiu as montanhas e matou pessoalmente um urso cinza. Estava delicioso. Em realidade me pareceu rico basta que me inteirei do que estava comendo. Devo informar que em que peso é que se diga o contrário, a carne de urso não se parece no mais mínimo a de frango. Apesar de tudo o que possa dizer sobre o Bé Springley, e poderia dizer bastante considerando a maneira em que me olhe, essa mulher cozinha como os deuses. Terei que me cuidar para não voltar a cair no estado de gordura de minha juventude. Enquanto eu estava de retorno no mundo real, houve bastante excitação em La Ponderosa. Pelo visto alguém esquartejou um novilho no que eles chamam terras altas. Quando comentei que acreditava que isso era o que se fazia com o gado vacino, Annie Oakley fez o possível por me matar com o olhar. Devo admitir que tem algumas costure boas. Se não fosse tão altiva e sabichão, acredito que até chegaria a me gostar de. Mas tenho cansado em uma desgresion. Ao novilho não mataram como corresponde mas sim mas bem o mutilaram. Coisa que causou certa preocupação entre os personagens desta terra. A noite antes de minha volta, um dos gatos do celeiro foi decapitado e colocado sobre o chão de Alpendre de entrada. Encontrou-o a pobre Lily. Não sei se deve me preocupar saber que este não é um acontecimento habitual nestas latitudes ou simular que o é e me assegurar de que minha porta esteja bem fechada de noite. Mas a reina das diamas parece preocupada. Sob outras circunstâncias, isso me produziria uma pequena e cálida satisfação. Vila realmente me põe nervosa. Mas dado como estão as coisas e pensando, ou tratando de não pensar, nos largos meses que tenho por diante, sinto-me incômoda. Lily passa grande parte de seu tempo com o Adam e seus cavalos. Os moretones vão desaparecendo, mas segue com os nervos de ponta. Acredito que nem sequer se imagina que o esplêndido nobre selvagem se está apaixonando por ela. É bastante divertido observá-los. Não posso menos que lhe ter simpatia ao Lily, porque é indefesa e está muito perdida. E depois de tudo, as dois estamos no mesmo navio, por assim dizê-lo. Os outros caracteres do guia incluem o Han, é perfeito, parece saído de um filme. O típico vaqueiro patizambo, de olhos brilhantes e mãos calosas. Saúda-me levando a mão ao chapéu, mas fala pouco. Depois está Picles. Não tenho nem ideia de se o indivíduo tiver outro nome. É um tipo mal-humorado, de rosto amargo, botas bicudas e quase completamente calvo, salvo um enorme bigode avermelhado. Quase sempre anda com o sobresenho franzido, mas o vi trabalhar com o gado e se vê que sabe o que faz. Está a família Wood. Neo cozinha para os peões e tem um rosto doce e caseiro. Ela e Bey se reúnem para conversar e para levar a cabo as coisas das mulheres do rancho, das que prefiro não me inteirar. O marido é Wood, que conforme tenho descoberto é voodro, cortado. Tem uma formosa barba negra, um sorriso e um modo de ser agradáveis. Chama-me senhora e sugeriu com muita amabilidade que deveria me conseguir um chapéu como agente para não me queimar a cara quando estou ao sol. Tem dois filhos varões de ao redor de oito e dez anos. Há quem adoram andar dando voltas por aí e lutando abraço partido. São tão arrumados que eu os qualificaria como bonitos. Vi-os fazendo uma competição de esculpitajos detrás de um dos edifícios. Parecem muito hábeis. Depois está Jim Brewster, que parece um desses homens buenazos. Do tipo larguiruxo cujo modo parece dizer. Já estou chegando. Serei patrão. Me resulta muito atrativo em seu jeans com essa pequena redondez no bolso de atrás que estou segura. Esconde algo asqueroso, como tabaco para mascar. Dedicou-me algumas sorrisos pretenciosos e algumas piscadas. Até agora me pude resistir. Billy é o mais jovem. Por seu aspecto um diria que logo que tem idade suficiente para conduzir um carro e seus olhos de cachorrinho não se separam de nossa vaqueira favorita. É um grande conversador e qualquer que se encontra perto dele, não faz mais que lhe dizer que se calha a boca. O não se ofende e pelo general não faz conta. Quase me atreveria a dizer que me inspira sentimentos maternais. Desde minha volta não vi ao vaqueiro advogado e ainda nem sequer conheço o infame Ben M. C. Kinnon do Trihocks. Kim pelo visto é a causa de todas as aflições da existência da vila. Estou segura de que, e solo por isso, terei-lhe uma enorme simpatia. Acredito que deveria encontrar a maneira de suavizar Albés para que me dê todos os dados da família MC Kinnon. Mas enquanto isso tenho uma entrevista com o galinheiro. Tratarei de pensar nisso como em uma aventura. Altez não importava levantar-se cedo. De todos os modos sempre se levantava às seis. Uma hora no ginásio, talvez uma reunião durante o café da manhã, e logo se dedicava a trabalhar até às duas da tarde. Depois se dava um mergulho de cabeça na piscina, ou tinha outra reunião ou saía a fazer compras. Possivelmente tivesse uma entrevista ou possivelmente não. Mas sua vida lhe pertencia e se desenvolvia tal como lhe gostava. Levantar-se cedo para ver-lhe com uma série de galinhas era algo que tinha um gosto totalmente distinto. O galinheiro era enorme e sem dúvida parecia limpo. Aos olhos pouco treinados do Tess, as cinquenta galinhas das que se vangloriava o rancho pareciam uma legião de depredadoras ominosas com olhos como contas. Deu-lhes a comida tal como indicou Bess, encheu-lhes os recipientes de água fresca, depois se tirou o pó das mãos e olhou a primeira das galinhas que estava sentada. Supõe-se que devo juntar os ovos. Acredito que deve estar sobre um deles, assim se não te importa. Estendeu a mão vacilante, sem deixar de olhar a galinha. Imediatamente resultou evidente que esta era a mais forte. Tess lançou um uivo ante o bicada que recebeu na mão e saltou para trás. Olhe, irmã, devo cumprir as ordens que me deram. Foi uma batalha desagradável. Voaram as plumas, acenderam-se os maus humores. No galinheiro inteiro houve uma erupção de cacarejos e de chiados quando as galinhas vizinhas se uniram à luta. Tess conseguiu agarrar um ovo morno com a mão e em seguida retrocedeu, ofegante e tinta. Tem uma técnica estranha. Para ouvir a voz às suas costas, Tess soltou o ovo, que caiu ao chão. Maldita seja! Depois de todo o trabalho que me aflanco. Assusteite! A comoção do galinheiro tinha atraído ao Neite. Assim, em lugar de ir em busca da vila, fez um rodeio e se encontrou com a Conexão Californiana, que luzia seu jeans de alta costura e seus reluzentes expulsa novas, e que nesse momento lutava braço partido contra as galinhas. Quão único Neite pôde pensar foi que era um verdadeiro quadro. Procurava ovos para o café da manhã? Mais ou menos. Apartou-se o cabelo da cara. E você o que anda procurando? Tenho que falar de negócios com o Will. Sangra-te a mão. Adicionou. Já sei. Mal-humorada, chupou-se a ferida do dorso da mão. Esse maldito pássaro me atacou. O que passa é que não está fazendo bem. Ofereceu-lhe um lenço para que se enfaixasse a mão e logo se aproximou da seguinte galinha arremesso. E Tess notou que conseguia fazer a tarefa com graça, apesar de que teve que inclinar-se e dobrar-se em dois para que sua cabeça não me chocasse contra o teto. Tem que fazê-lo como se fora algo natural. Faz o rápido, mas sem movimentos bruscos. Fez-lhe uma demonstração. Colocou a mão debaixo da galinha arremesso e atirou com um ovo. O ave nem sequer moveu uma pluma. É meu primeiro dia neste trabalho. Um pouco mal-humorada, elevou o cubo. Eu adoro encontrar os frangos no setor de geladeira que lhes corresponde, envoltos em celofane. Enquanto Nate avançava pelo galinheiro recolhendo ovos, ela o seguia. Suponho que você também tem galinhas. Sim, antes tinha. Agora não me entretenho com isso. Vacas? Não. Tess elevou uma sobrancelha. Ovelhas? Não é um risco. Vi uma quantidade de filmes do oeste onde se destaca que é perigoso mesclar ovelhas com ganho vacino. Tampouco pirralho ovelhas. Colocou um ovo no cubo. Só cavalos. Quarto de milha. Você monta? Não. Tornou-se atrás o cabelo enquanto se encolhia de ombros. Embora me hão dito que me converia aprender. E suponho que me daria algo que fazer aqui. Ah, Dante poderia ensinar. Ou te ensinaria eu. Sério? Esboçou um lento sorriso enquanto piscava para luzir suas largas pestanas. E por que se incomodaria em fazer isso, senhor Torrense? Como uma prova de boa vizinhança. Tem um perfume delicioso, pensou. Algo um poquito escuro. Um poquito perigoso. E muito feminino. Pôs outro ovo dentro do cubo. E me chamo Nate. Está bem. A voz do Tess era cálida e parecia um ronrono. Dirigiu-lhe um olhar furtivo. Somos vizinhos, Nate? Bom, é uma maneira de falar. Meu rancho está ao leste daqui. Por tratar-se de alguém que esteve empenhada em uma. Batalha campal com galinhas. Desprende um aroma riquíssimo, senhorita Mercy. Meu nome é Tess. Está flertando comigo, Nate? Só responda seu flerte. O sorriso do Nate foi lenta e sincera. Era o que estava fazendo, não é verdade? De algum jeito. Por hábito. Bom, se quiser que te dê um conselho. Os advogados estão cheios de conselhos. Interrompeu ela. É certo. Meu conselho seria que te refreie um poquito. Por aqui os moços não estão acostumados a mulheres com tanto estilo como o teu. Ah! Não sabia com segurança se acabava de receber uma adulação ou um insulto. Mas decidiu que lhe concederia o benefício da dúvida. E você está acostumado a mulheres com estilo? Não posso dizer que o esteja. Dirigiu-lhe um largo e pensativo olhar de seus tranquilos olhos azuis. Mas pelo menos as reconheço. No prazo de uma semana haverá os tornado loucos a todos e estarão dispostos a matar-se entre eles. Bom, isso é um completo, decidiu Tess. Isso daria vedi-la ao rancho. Por isso me contaram. Não é que tenham estado aborrecidos. Gatos e novilhos mortos. Sorriu. Um assunto desagradável. Me alegro de não ter estado aqui. Mas agora está aqui. Bom, parece que não há mais ovos. Adicionou Nate enquanto ela olhava o conteúdo do cubo. São muitos. E vá se estiverem sujos. Era possível que durante um tempo não tivesse vontades de comer uma omelete. Lavarão-os. Tirou-lhe o cubo e começou a sair do galinheiro. Está-te adaptando a este lugar? Sim, o melhor possível. Não é meu meio, meu modo habitual de viver. Nate se passou a língua pelos dentes. A gente de você, como se diz, de seu ambiente vem por aqui a todas as horas. Embora não fica. Em um movimento automático, baliu a cabeça para não golpeá-la contra a soleira da porta do galinheiro. Essa gente de Hollywood chega cheia de entusiasmo, compra terras e derruba casas que valem mais que a terra mesma. Acreditam que vão criar búfalos ou salvar da extinção aos potros selvagens ou Deus sabe o que outra coisa. Você não gosta da gente de Califórnia? A gente de Califórnia não se sente com moda em Montana. Por regra general. Muito em breve voltam correndo a seus restaurantes e a seus clubes noturnos ou o que seja. Voltou-se e a estudou. Que é o que fará você quando se vencer o ano. Pode apostar a que sim. Vos presente seus amplos espaços, companheiro. Eu fico com a Beverly Hills. E os sós, os deslizamentos de barro, os terremotos. Ela sozinha sorriu. Por favor, está me fazendo que o tenha saudades. Supos que sabia de cor o tipo de homem que era esse. Nascido e criado em Montana, um pensador lento mas profundo, a quem gostava da cerveja geada e as mulheres modestas. O tipo de homem que no último cilindro de um filme de série B do Oeste, beijaria seu cavalo. Mas Deus, oh, Deus! Era encantador. Por que estudou direito, Nate? Alguém mandou a julgamento de seus cavalos? Mas... Ultimamente não. Seguiu caminhando, mas com mais lentidão para que ela pudesse manter-se a seu lado. Interessava-me. O sistema. E ajuda a manter o rancho em marcha. Chegar a ter uma manada de égua sólida exige tempo e dinheiro. O mesmo acontece com a reputação do Criador. De maneira que foi à universidade para ajudar a manter o rancho. Aonde estudou? Na Universidade de Montana? Em sua boca havia uma expressão zombadora e divertida de uma vez. Porque suponho que em Montana haverá universidade, não é certo? Sim. Home dito que sim. Reconheceu o sarcasmo do Tess e a olhou aos olhos. Não, estudei no Yale. Hein? Como se deteve em seco, ele estava vários passos adiante quando Tess conseguiu repor-se. Teve que fazer um esforço por alcançá-lo. Vale? Foi ao Yale e voltou para este lugar para jogar advogado vaqueiro em benefício de uma série de jeans e de peões? Eu não jogo com a lei. Saudou-a com o chapéu em um gesto de despedida e se encaminhou a um curral junto ao celeiro. Yale? Repetiu Tess. Fascinada, tomou o cubo que Nate tinha deixado e correu atrás dele para alcançá-lo. Escuta, Nate, deteve-se. Havia muita atividade no curral. Dois peões e Villali estavam fazendo algo a um bezerro. Algo que, pelo visto, o bezerro não gostava. Tess supus que o estariam marcando e teve vontades de ver como se fazia. Além disso, queria voltar a falar com Nate e ele parecia decidido a intervir na ação. Levantou o cubo, aproximou-se da porta feita com trancas e a cruzou. Ninguém se incomodou em olhá-la. Estavam enfrascados em seu trabalho e o bezerro atraía a atenção de todos. Com os lábios franzidos, Tess se aproximou e se inclinou. Sobre o ombro da Vila para ver do que se tratava. Quando viu o Jim Brewster quem, com rapidez, proligidade e eficiência castrava ao animal, lhe puseram os olhos em branco e se deprimiu sem emitir um só som. Foi o ruído da queda do cubo e da ruptura dos ovos o que fez que Vila olhasse para trás. Por amor de Deus! O que passou? Tem cansado deprimida? Will informou de e por toda resposta recebeu um gesto de impaciência de sua patrã. Isso sei! Liz encarregue do bezerro. Levantou-se. Mas Neite já tinha Altes em braços. É um peso pesado. Bom, não te digo que seja um peso pena, respondeu ele, sonriendo. Sua irmã está muito bem formada, Vila. Pode desfrutar desse pequeno benefício enquanto a leva à casa. Maldição! Exclamou, levantando o cubo. Tem quebrado quase todos os ovos. Albéis dará um ataque. Desgostada, voltou a olhar ao Jim e ao Piclis. Vós dois sigam com o trabalho. Eu terei que me ocupar dela. Como se não tivesse nada que fazer além de ir procura de sai aromáticas para uma tola mulher de cidade. Não deve ser tão dura com ela, Will. Disse Neite enquanto cruzava o caminho de terra para levar Altes à casa principal. Custou-lhe sufocar um sorriso. Está fora de seu ambiente. Oxalá voltasse para seu ambiente e me deixasse em paz. Esta me deprime e a outra anda a meu ao redor de puntilas, como se fora lhe pegar um tiro entre os olhos se me olhasse. É uma mulher lhe atemoriza em Will. Baixou o olhar quando Tess estremeceu em seus braços. Acredito que está voltando em si. Deixa a cair em alguma parte. Sugeriu Vila abrindo de um puxão a porta da casa. Irei procurar um pouco de água. Neite teve que admitir que lhe resultava agradável levar em braços ao Tess. Não era uma dessas mulheres ossudas e fracas típicas de Califórnia, a não ser uma moça suave e arredondada com o peso distribuído nos lugares justos. Tess lançou um gemido e pestanejou enquanto ele a levava a um sofá. Olhou-o como sem compreender, com seus olhos muito azuis. O que? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tome-o com calma, querida. Deprimiu-te nada mais. Que me deprimi. Demorou um instante em compreender o significado da palavra. Diz que me deprimi. Que ridicularia. E devo te advertir que caiu com muchísima graça. Recordava que tinha cansado como uma árvore, mas não acreditou que lhe gostasse da analogia. Suponho que não te terá golpeado a cabeça, verdade? A cabeça? Ainda enjoada, levou-se uma mão à cabeça. Não acredito. Eu? E então recordou. Oh, Deus, esse bezerro. O que lhe estavam fazendo a esse bezerro? Por que sorri? Imagina o que deve ter sentido ao ver pela primeira vez converter a um bezerro em novilho. Suponho que é algo que não se deve ver com frequência na Beverly Hills. Nós guardamos o gado na casa de hóspedes. O assentiu. Bom, vejo que te está recuperando. Assim era, sem dúvida. Estava se recuperando o suficiente para dar-se conta de que ele a embalava contra seu peito, como se fosse uma criatura. Por que me tem em braços? Bom, porque me pareceu uma atitude de bom vizinho não te trazer até a casa te arrastando pelo cabelo. Está recuperando a cor. Ainda segue com ela em braços? Perguntou Villa entrando em quarto com um copo de água na mão. Eu gosto de tê-la assim. Tem muito bom aroma. O exagerado assento de Montana com que o disse fez que Villa lançasse uma risita e meneasse a cabeça. Basta de jogar com ela, Nate, e tende-a na poltrona. Tenho que seguir trabalhando. Não posso ficar ao ill? Não tenho nenhuma mulher no rancho. E às vezes me sinto sozinho. São um cúmulo. Lutando por recuperar certa dignidade, Tess apartou o cabelo da cara. Baixa-me, pedaço de idiota. Sim, senhora. De uma altura considerável, deixou-a cair sobre o sofá estofado em couro. Tess ricocheteou uma vez, franziu o sobressenho e sergueu. Bebe isto. Com muito pouca simpatia, Villa pôs um copo de água em mãos do Tess. E te aconselho que te mantenha longe dos currais. Aseguro-te que o farei. Furiosa consigo mesma e com o fato de que seguia estando tremente, Tess bebeu. O que estavam fazendo ali era repugnante, bárbaro e cruel. Se mutilar um animal indefeso não é ilegal, deveria sê-lo. Apertou os dentes ao ver que Nate lhe sorria. E não siga sonriendo quando me olha, pedaço de tolo. Não acredito que você gostasse que lhe cortassem as pelotas com um par de tesouras de podar. Nate se esclareceu garganta. Não senhora, não acredito que eu gostasse. Por aqui não castramos aos homens até ter terminado com eles, disse Villa com secura. Olhe Hollywood, o desmame e a castração são parte da vida de um rancho. O que crie que aconteceria se deixássemos inteiros a todos os bezerros? Teríamos touros saltando por toda parte. E orgias de gado todas as noites, adicionou Nate, mas logo retrocedeu ao ver o olhar que lhe dirigiam ambas as mulheres. Não tenho tempo para te explicar as realidades da vida, continuou dizendo Villa. O que te aconselho é que te reponha e que durante os próximos dois dias te mantenha afastada dos currais. Best encontrará trabalho dentro da casa. Ah, que alegria! Não sei para que mais pode servir. Nem sequer é capaz de juntar ovos sem rompê-los todos. Ao ver que Tess lhe dirigia um olhar assassino, voltou-se para o Nate. Queria falar comigo? Sim, por isso vim. Não esperava passar uma manhã tão divertida. Em primeiro lugar queria saber se estava bem. Inteirei-me do problema que tem. Estou bastante bem. Villa lhe tirou o copo de água ao Tess e bebeu a que ficava. Pelo visto não posso fazer muito com respeito a esse assunto. Os peões estão um pouco espantados e mantém os olhos bem abertos. Depositou o copo vazio sobre uma mesa e se tornou atrás o chapéu. Não ouviste que algum outro tenha acontecido um pouco parecido? Não. E isso lhe preocupava. Não sei o que posso fazer por ajudar. Mas sim te ocorre algo. Peça-me isso. Te lo agradezco. Villa le cogiola mano y la preto. O gesto que hizo que Tess frunciera los lábios com aire pensativo. Pudiste encargar-te de es e otro asunto de o que hablamos? Agradeçou-lhe isso. Villa le agarrou a mão e apertou. O gesto que fez que Tess franzisse os lábios com ar pensativo. Pôde te encarregar desse outro assunto de que falamos? Seu testamento pensou Nate no que nomeava beneficiário ao Adan. E os papéis nos que transcorri do ano, transferia a seu nome os cavalos, a casa em que vivia e a metade de seus interesses no Merce. Sim, terei um rascunho preparado para lhe mostrar isso no fim de semana. Obrigado. Soltou-lhe a mão e ficou o chapéu. Se tiver tempo que perder, pode ficar a conversar com ela. Dirigiu um sorriso malvado ao Tess. Eu tenho que seguir castrando bezerros. Enquanto Villa saía, Tess cruzou os braços sobre o peito e tratou de conter seu mau humor. Poderia aprender a odiá-la. Não me custaria nenhum trabalho. O que passa é que não a conhece. Sei que é fria, grosseira, pouco amistosa e que está empenhada em lutar pelo poder. Com isso me basta e me sobra. Não, compreendeu ao ficar de pé seu mau humor não lhe aconteceria logo. Não tenho feito nada para merecer que me trate assim. Não pedi que me obrigassem a me instalar aqui. E te asseguro que tampouco pedi estar aparentada com uma bruxa como ela. Ela tampouco pediu. Nate se sentou no braço de uma poltrona e começou a atar metodicamente um cigarro. Tinha um pouco de tempo e considerava que algumas costure deviam ser sortes. Me permita que te pergunte algo. Como se sentiria se se inteirasse de repente que lhe poderiam tirar sua casa, seu lar, sua vida, tudo o que alguma vez quiseste? Seus olhos tinham uma expressão tranquila quando acendeu o cigarro com um fósforo. Para conservá-lo teria que confiar em desconhecidos e até no caso de que obtivesse não perdê-lo, não ficaria mais que uma parte. Mas outra boa parte passaria a mãos desses desconhecidos. Pessoas a quem não conhece, que nunca teve oportunidade de conhecer e que neste momento vivem em sua casa e tem tanto direito a isso como você. Não pode fazer nada a respeito. Além disso, tem toda a responsabilidade sobre seus ombros porque essas desconhecidas não sabem absolutamente nada sobre campo nem sobre dirigir um rancho. A Cindy te depende mantê-la em marcha. Quão único elas têm que fazer é esperar, e se esperarem, receberão o mesmo que você, embora tenha sido a que trabalhou, a que suou, a que se preocupou. Tess abriu a boca e a voltou a fechar. Assim, dito com tanta simplicidade, trocavam por completo as coisas. Mas eu não tenho a culpa, disse em voz baixa. Não, é óbvio que não tenha culpa. Mas ela tampouco. Voltou a cabeça e estudou o quadro do Jack Mercy que pendurava sobre a chaminé. E você tampouco teve que viver com ele. Como era? Interrompeu-se e se amaldiçoou. Não queria perguntar. Não queria sabê-lo. Como era Jack Mercy? Nate exalou uma baforada de fumaça. Direi-lhe isso. Era duro, frio, egoísta. Sabia como levar um rancho melhor que ninguém a quem eu conheça. Mas não sabia criar uma criatura. A lembrança disso o acalorou. A partir desse momento falou com tom cortante. Nate nunca lhe deu uma só amostra de afeto nem, por isso eu sei, nunca disse uma só palavra de fôlego, embora ela se rompesse a alma por ele. Vila nunca era o bastante hábil, nem o bastante rápida, nem o bastante inteligente para conformá-lo. Não vou permitir que me afogue a sensação de culpa, pensou Tess. Nate não conseguiria que se sentisse culpado nem que tomasse simpatia à Vila. Pôde haver sido. Sim, pôde haver sido. Mas amava este lugar. E queria a seu pai. Você não tem que chorar a seu pai, Tess. Perdeu-o faz muitos anos. Mas Vila o está chorando. Não importa que ele não o mereça. Não a quis. Com mesmo não lhe esquiza-te nem ao Lily. Mas Vila não teve a sorte de ter uma mãe. Está bem. Deixarei me levar pela culpa. Um pouco pensou. Sinto muito. Mas isso não tem nada que ver comigo. Nate inalou com lentidão a fumaça de seu cigarro. Logo o apagou com cuidado enquanto ficava de pé. Tem todo o que ver contigo. Estudou-a e de repente seu olhar foi fria, longínqua e incômoda como a de um advogado. Se não compreender o que te acabo de dizer, é muito parecida com o Jack Mercy. E agora vou. Levou-se a mão ao chapéu em um gesto de despedida e saiu. Durante o comprido momento, Tess permaneceu onde estava, olhando fixamente o retrato desse homem que tinha sido seu pai. A quilômetros de distância, em terras do Tree Rocks, Jessica Ock assobiava entre dentes enquanto trabalhava no motor de uma velha picape Ford. Sentia-se muito bem, animado pela conversação que mantiveram durante o café da manhã, a respeito dos animais mortos e mutilados no Mercy. E o mais reconfortante e perfeito, era que foi Lily a que encontrou ao gato decapitado. Tivesse-lhe gostado de vê-la nesse momento. Mas o Eggs Monroe ouviu de boca do Woody Book e do Mercy, que a pequena mulher de cidade do olho arrocheado gritou até ficar rouca. Vá se isso o reconfortava. Jesse assobiou uma canção country enquanto com dedos hábeis arrumava o motor do Ford. Sempre lhe tinha resultado odiosa essa música, com mulheres que choravam por seus homens, e homens pouco viris que choravam por suas mulheres. Mas se estava acostumando. Todos os peões, seus companheiros N. Rancho, voltavam-se loucos por essas canções e eram quão únicas escutavam. Mas ele se estava acostumando. Em realidade, começava a pensar que Montana era o lugar onde lhe correspondia viver. Decidiu que era uma terra para verdadeiros homens. Homens que sabiam comportar-se e manter a raia às suas mulheres. Depois de haver ensinado uma boa lição ao Lily, estabeleceriam-se ali. Porque Lily ia ser rica. De solo pensá-lo começou a marcar um ritmo próprio com o pé, enquanto ria em voz baixa. Quem houvesse dito que essa parva do Lily herdaria a terceira parte de um dos ranchos mais importantes do estado. Um rancho que valia uma autêntica fortuna. E o único que lhe custaria seria esperar um ano. Jesse apareceu a cabeça que tinha colocada sob o capô do automóvel e olhou a seu redor. As montanhas, a terra, o céu, eram todos duros. Duros e fortes com o mesmo ele. De maneira que esse era seu lugar e Lily teria que aprender que seu lugar era estar com ele. O divórcio não importava uma mierda ao Jesse Coock. Essa mulher lhe pertencia e se era necessário que de vez em quando utilizasse os punhos para recordar-lhe bom, era seu direito. Tudo que devia fazer era ter paciência. Mas enquanto se passava uma mão engordurada pela cara, teve que admitir que essa era a parte mais difícil. Se ela chegava a inteirar-se de que ele estava perto, fugiria. E ele não podia permitir que fugisse até que tivesse transcorrido o ano. O qual não queria dizer que não pensasse vigiá-la, não por descontado que não. Vigiaria a inútil de sua mulher. Era fácil fazer-se amigo de um par dos peões imbecis do Merce. Beber umas quantas cervejas, jogar um pouco as cartas e lhe surrupiar informação. Além disso, podia vagar pelo rancho vizinho quando lhe desse a vontade, sempre que Lily não o visse. E o dia em que Jesse Coock, esse infante de marinha, deixasse que uma mulher pudesse mais que ele, equivaleria ao fim do mundo, voltou a agachar-se sob o capô e retomou o trabalho. Enquanto isso, começou a preparar seus planos para a seguinte visita que faria ao Merce. Capítulo 7 Sarah M. Sequinon pôs massa sobre a prancha da cozinha, encantada de que seu filho maior estivesse ali frente à mesa, bebendo seu café. Na atualidade, o mais habitual era que se preparasse seu próprio café em suas habitações se localizadas sobre a garagem. E ela o sentia falta de. Em realidade, tinha saudades não ter já seus dois filhos na casa, discutindo e brigando como quando eram pirralhos. Deus era testemunha de que às vezes acreditou que a voltariam louca, que nunca voltaram. Ela voltaria a ter um momento de paz. E agora que eram homens e ela desfrutava dessa paz tão desejada, tirava o chapéu tendo saudades das brigas, o ruído, os maus humores. Sempre quis ter mais filhos. Desejo de todo o coração poder ter uma mujercita a quem mimar nessa casa cheia de homens. Mas ela e Stu nunca puderam engendrar um terceiro filho. De maneira que se conformou ao pensar que tinha dois varões sãs e formosos, isso era tudo. Agora tinha uma nora quem queria e uma neta que adorava. E sem dúvida teria mais netos. Solo desejava poder incitar ao bem para que se casasse com a moça indicada. Mas esse menino é muito estranho. Pensou-lhe dirigindo um olhar de riojo enquanto ele seguia enfrascado na leitura do periódico. E não se tratava de que seguisse solteiro aos 30 anos por falta de oportunidades. Deus era testemunha de que não eram poucas as mulheres que tinham entrado e saído de sua vida e também de sua cama, embora esse era um tema no que preferia não pensar. Mas bem nunca deu um passo em falso com uma mulher. E Sarah supunha que era melhor assim. A gente sempre dava um tropeção antes de cair. E apaixonar-se era um assunto sério. Pelo general, quando um homem escolhia com cuidado, elegia bem. Mas maldita seja, ela queria mais netos. Com um prato cheio de tortas fritas em uma mão, deteve-se um momento frente à janela da cozinha. Amanhecia no oeste e ela observou a chegada do novo dia, rosado, cheio de luz e de nuvens baixas. Na casa dos peões, os homens já estariam levantados e tomando o café da manhã. Dentro de poucos instantes escutaria os passos de seu marido no primeiro piso. Ela sempre se levantava antes que ele para desfrutar desses primeiros momentos do dia no coração da casa. Depois baixava. Stu recém-barbeado, com aroma de sabão e com o cabelo úmido. Dava-lhe um enorme beijo de bom dia. Aplaudia-lhe o traseiro e bebia sua primeira taça de café como se nisso for a vida. Ela o amava por ser tão previsível. E amava a terra do rancho por ser tão pouco previsível. Amava seu filho, esse homem que de algum jeito, tinha surto dela, da combinação dela e seu marido. Enquanto apoiava o prato sobre a mesa, passou uma mão sobre o cabelo espesso do bem. E com repentina e estranha claridade, recordou a primeira vez que fez que se cortasse o cabelo, aos sete anos. Que orgulhoso estava bem. E que parva foi ela quando lhe caíram as lágrimas ao ver que os cachos de seu filho foram dar ao chão da barbearia. Se preocupa algo, moço? Hum? Apartou o periódico. Em sua casa lhes permitia ler o periódico na mesa até que se servia a comida. Nada importante, mamãe. E você no que pensa? Ela se sentou e tomou a taça de café entre ambas as mãos. Conheço-te, Benjamin MC Kinnon. Estava pensando em algo em particular. Em trabalhos do rancho, em realidade. Para ganhar tempo, começou a dar boa conta de seu café da manhã. As tortas fritas eram tão livianas que pareciam flutuar no ar e o tolcinho estava rangente. Ninguém cozinha como minha mãe disse, sonriendo-lhe. Ninguém come como meu bem, replicou ela. Sentou-se a esperar. Durante o momento ele não falou. Desfrutava da comida, dos aromas, da luz que entrava pela janela à medida que amanhecia. Desfrutava estando com sua mãe. É tão previsível como a saída do sol, pensou. Sarah M. Sequinon, com seus bonitos olhos verdes e seu resplandecente cabelo loiro avermelhado. Tinha esse tipo de pele irlandesa muito branca que desafiava o sol. Agora tinha rugas em seu rosto, pensou bem. Mas eram tão suaves, tão naturais, que um nem sequer as notava. Mas em troca era impossível deixar de ver esse sorriso tão cálida e confiada. Era uma mulher magra que vestia jeans e camisa vincada. Mas bem conhecia sua enorme fortaleza. Não só em um sentido físico, apesar de que muitas vezes o tinha levantado pelo ar lhe colocando uma mão no traseiro. Era capaz de montar incansavelmente a cavalo ou estar horas sobre um trator no meio do frio mais intenso ou calor mais tremendo. E também podia carregar com uma bolsa de grão de 25 kg como se se tratasse de um bebê. Mas por dentro, que era o que mais contava, parecia de aço. Nunca vacilava. Em toda sua vida, jamais a tinha visto lhe dar as costas a um desafio ou a um amigo. Se ele não encontrava uma mulher igualmente forte, boa e generosa, preferia seguir solteiro toda a vida. Uma ideia que teria estremecido o coração do Sarah. Estive pensado na Vila Mercy. Sarah elevou as sobrancelhas, movida pela esperança. Ah, sim? Não dessa maneira, mamãe. Mas também tinha pensado assim nela. E muito. Está passando um mau momento. A luz dos olhos do Sarah se xinguiu. Sinto-o muito. É uma boa garota e não merecia esta dor. Pensei em ir até lá a cavalo para lhe fazer uma visita. Mas me consta que neste momento deve estar muito ocupada. Sarah sorriu. E morro de curiosidade por conhecer as irmãs. Não tive muito tempo para as observar bem no funeral. Acredito que Will te agradeceria que lhe fizesse uma visita. Para ganhar tempo, comeu outra torta frita. Aqui nós temos tudo sob controle. Acredito que poderia dedicar um pouco de tempo a ajudar no Mercy. Não porque considere que a Will faria graça. Mas acredito que ter um homem mais por ali de vez em quando, facilitaria-lhe as coisas. Se você não a acossasse tanto, levariam-lhes melhor. Talvez. Elevou um ombro. O que me preocupa é não saber até que ponto dirigia o rancho antes da morte do velho. Suponho que deve ser capaz de fazer frente ao que seja. Mas com o Mercy morto, deve-lhe faltar um homem. E não ouvi dizer que pense contratar a outro peão. Houve especulações a respeito da possibilidade de que contratasse alguém da universidade como administrador. Assim corriam as intrigas de um rancho ao outro, através das linhas telefônicas. Um moço agradável com experiência em cria e cruzamento de animais. Não porque Han não conheça seu trabalho, mas se está fazendo velho. Isso é algo que Vila não fará. Está decidida a demonstrar o que vale e além tem muito carinho ao Han. Eu posso lhe dar uma mão, continuou dizendo. Não porque ela tenha muita fé em meu título universitário. Estava pensando em que me daria uma volta por ali esta manhã para medir o assunto. Acredito que é muito bondoso de sua parte, bem. Não faço por bondade. Sorriu-lhe por cima do bordo de sua taça e o seu era o mesmo sorriso travesso que tinha da infância. Dará-me uma oportunidade de voltar a cortejá-la. Sara riu e ficou de pé para ir em busca da cafeteira. Acabava de ouvir os passos de seu marido no piso de acima. Bom, isso ajudará a não pensar tanto em seus problemas. Lhe teria vindo bem uma distração. Os meninos do Woody se acabavam de meter no pequete dos touros para jogar aos toureiros com o avental avermelhado da mãe. Puderam sair vivos e só um deles terminou com um entorce e um tornozelo. Ela mesma o salvou, jogando em um pet enjoado e talher de suor por sobre o alambrado e deixando atrás um touro furioso que jogava faíscas pelos olhos. A bronca que teve que lhes jogar aos dois meninos não produziu o menor prazer. E tampouco lhe deu prazer o medo serval que o incidente lhe produziu. E terminou ajudando-os a ocultar a travessura ao apoderar do avental e prometer que o lavaria ela mesma antes de que Nel se desse conta de que lhe faltava. Isto ganhou a admiração se desesperada e incomensurável dos culpados. E esperava a vila, inspirou-lhes o temor suficiente para lhes impedir de gritar, touro, frente ao negro Engus por um tempo. A um dos tratores lhe acabava de romper uma peça e teve que enviar a albile à cidade a procurar uma de recâmbio. Os alces haviam tornado a destroçar os alambrados do setor noroeste e agora não ficava mais remedio que reparar uma parte. Béis estava resfriada. Pela terceira vez na semana, Tess tinha quebrado a maioria dos ovos e Lily, a ratita, no momento estava a cargo da cozinha. E para acabar de arrumar as coisas, os peões discutiam entre eles. Se um homem jogar uma partida de pôquer e tem uma rajada de boa sorte, eu digo que tem a obrigação de lhe dar ao resto dos jogadores a oportunidade de ressarcir-se. Picles sujeitou a cabeça do bezerro na armadilha da manga e lhe cortou os chifres ao som de uma música com fundo de balidos. O que passa é que não sabe perder. Replicou Jim, nem sequer sabe jogar. Um homem tem direito a recuperar o que é dele. E um homem tem direito a deitar-se quando lhe der a vontades, não é certo, Will? Ela vacinou ao animal, cravando a agulha com rapidez e eficácia, esse dia fazia mais fresco. O outono se aproximava com rapidez. Mas a jaqueta que tinha posta ao começar o trabalho pendurava agora de um poste e tinha a camisa suada. Não penso em intervir em suas discussões. Picles franziu o sobressenho até o ponto de que lhe formaram rugas verticais entre as sobrancelhas e lhe tremeu o bigode. Entre o Jim e esse trapaceiro do Tri-Hawks, tiraram-me 200. JC não é um trapaceiro. Mas para incomodar ao Picles que por outra coisa, Jim saiu em defesa de seu novo amigo. Solo que jogou melhor que você. Você nem seria capaz de enganar a um cego galopando a cavalo. E além disso está furioso porque arrumou o jipe do Han e o deixou como novo. Como tudo isso era completamente certo, Picles adiantou o queixo. Não me faz falta que um imbecil do Tri-Hawks deva arrumar nossos jipes e a ganhar dinheiro as cartas. Eu mesmo tivesse arrumado esse jipe assim que tivesse tempo. Faz uma semana que o diz. Mas me teria chegado o momento de fazê-lo. Picles apertou os dentes e ficou de pé. Eu não gosto que venha um intruso e se faça cargo de tudo. Arrebenta-me que esse tipo pretenda trocar as coisas. Em maio fará 18 anos que trabalho neste rancho. Não necessito que um recém-chegado me diga o que tenho que fazer. A quem está chamando imbecil? Acalorado, o Di ficou de pé de um salto e se enfrentou ao Picles. Quer brigar comigo, velho? Vamos, não lhe pares. Já basta. Quando os peões elevaram os punhos com os nódulos brancos, vila-se interpos entre eles. Pingente que basta. Utilizando ambas as mãos apartou aos homens. Com um olhar fez que descartassem sua intenção de começar uma briga. Por isso vejo, neste momento aqui há dois imbecis que não têm a sensatez necessária para pensar no trabalho que estão fazendo. Eu posso cumprir com o meu trabalho. Respondeu Picles com os dentes fechados e jogando faíscas pelos olhos. E não necessito que ele ou você me digam o que tenho que fazer. Parece-me bem. E eu não necessito que vós comecem a discutir no momento em que estamos descornando e castrando. Você vá tranquilizar-te. E quando estiver mais tranquilo, agarra seu jipe e vá jogar uma olhada ao que está fazendo a equipe que repara os alambrados. Han não necessita que ninguém revise o que está fazendo e eu tenho trabalho aqui. Vila lhe aproximou e mediu suas forças com as dele. Diz Sete que te tranquilizasse. Depois sinta seu culo no jipe e vá examinar os alambrados. Fará-o. E o fará já mesmo ou começará a preparar suas coisas para passar a procurar seu último cheque. Picles estava cada vez mais avermelhado, em parte de fúria e em parte pela humilhação que significava ter que receber ordens de uma mulher da metade de sua idade. Crick pode me despedir. Sei que posso te despedir e você também sabe. Assinalou a porta com a cabeça. E agora começa a te mover. Aqui está em meu caminho. Durante uns segundos permaneceram olhando-se fixamente. Depois ele se fez a um lado, cuspiu no chão e começou a caminhar para a porta. De pé junto à vila, Diz deixou escapar o fôlego entre os dentes fechados. Não lhe convém perdê-lo, Will. Deus sabe que é intratável, mas é um excelente vaqueiro. Picles não se irá a nenhuma parte. De ter estado sozinha, teria se levado uma mão ao estômago tremente. Mas em troca se ajoelhou e preparou a seguinte injeção. Uma vez que lhe aconteça a rabieta estará bem. Não teve intenção de te agredir, Diz. Tente tanta simpatia como a qualquer outro. Já sorridente, Diz tocou um bezerro para a manga. Isso não é muito dizer. Suponho que não. Sorriu apesar dele. Quanto ganhou ontem à noite? Ao redor de setenta. Joguei-lhes o olho a umas botas de pele de víbora esplêndidas. É um pirralho, Brewster. Eu gosto de me vestir bem para as damas. Lhe piscou os olhos um olho e continuaram com a rotina. Ao melhor alguma vez a convidarei a sair a dançar comigo, Will. Era uma velha brincadeira e fez desaparecer a tensão. Vila Mercy não sabia dançar. E talvez esta noite ele te volte a ganhar os setenta. Secou-se o suor que lhe cobria a frente e perguntou com tom indiferente. Quem é esse vaqueiro do Trirrocks? JC. É um bom tipo. Trouxe alguma notícia desse rancho? Não disse muito. Enquanto seguiam trabalhando, Jim recordou que JC parecia mais interessado pelo que acontecia no Mercy. Contou-nos que a garota do John Conner rompeu com ele e que John se embebedou tanto que perdeu o conhecimento no banheiro. A partir desse momento foi mais fácil. Acabavam de retomar a rotina. Velhas intrigas, nomeio familiares. C se rompe com o Conner cada quinze dias e ele sempre se embebeda. Nada mais que para que a gente saiba que as coisas seguem como sempre. Sorriram-se duas pessoas afundadas em sangue e excrementos, com a brisa fresca que disseminava o aroma por toda parte. Aposto-lhe vinte a que lhe comprará um presente e que na segunda-feira ela haverá tornado a aceitá-lo. Não penso apostar. Não sou nenhuma parva. Trabalharam juntos durante outros vinte minutos, comunicando-se com grunhidos e por gestos com as mãos. Quando se detiveram o tempo necessário para refrescar as gargantas ressecadas, Jim trocou de postura, nervoso. Olhe Will, Picles tampouco quis ofendê-la. Sente falta de ao velho. Isso é tudo. Picles lhe tinha muito respeito. Já sei. Entrecerrou os olhos e ignorou a dor que lhe espremia o coração. A linha de terra que se via no caminho significava que Billy estava de volta. Pensou que iria procurar ao Picles, que tranquilizaria seu amor próprio ferido e lhe encarregaria que se fizesse cargo de reparar o trator. Vá almoçar, Jim. Essas são minhas palavras favoritas. Villa tinha levado sua própria comida. Subiu ao assento do Land Rover e começou a comer o sândwich de roast beef sustentando-o com uma mão. Enquanto com a outra dirigia o volante e avançava pelo caminho de terra ressecada cheia de marcas de pneumáticos e de rastros de cascos de cavalos. O atalho discorria através de pastos até um monte e depois subia e lhe oferecia uma vista fascinante das cores do outono. O outono já está acabando, pensou. As folhas se murcham e caem das árvores. Mas alcançava para ouvir a chamada alta e insistente que fazia um de seus homens para reunir o gado quando baixou o vidro do guichê para deixar entrar o vento. Essa música tão familiar deveu tranquilizá-la. Queria que a tranquilizasse e não compreendia por que não o fazia. Com olhar cuidadoso foi estudando os alambrados junto aos que acontecia, satisfeita ao comprovar que no momento estavam bem reparados. O gado pastava com placidez, de vez em quando um animal levantava a cabeça para observar com total desinteresse o passado do jipe e seu ocupante. Para o oeste, o céu ficava escuro e mal-humorado, arrojando sombras e uma luz espectral sobre os picos. Supos que antes da noite nevaria nas montanhas e choveria no vale. Deus era testemunha de que a chuva lhes viria bem, mas duvidava que caísse essa chuva suave e serena que necessitavam e que empapava bem a terra. O mais provável seria que caísse com gotas grandes e duras, que arruinariam as colheitas e ricocheteariam como balas contra a terra. Já estava desejando ouvi-la açoitar o teto como se for o golpe de punhos furiosos, para estar a sós durante algumas horas com esse som violento e com seus próprios pensamentos. E para olhar pela janela pensou, e ver uma parede de chuva que o mascarava tudo e a todos. Talvez seja a proximidade da tormenta o que tanto me inquieta, pensou ao dar-se conta de que olhava pela quarta vez o espelho retrovisor. Ou talvez fosse porque azangava ter encontrado provas do trabalho da equipe de reparação de alambrados, mas não aos homens mesmos. Nem um jipe, nem o som de marteladas, nem homens que percorriam os alambrados na distância. Nada mais que terra, caminho, e montanhas que se elevavam para um céu ferido. Sentia-se muito sozinha. E isso não tinha sentido para ela. Gostava de estar sozinha em sua própria terra. Até nesse momento estava desejando poder ter tempo para estar sozinha e sem que ninguém lhe fizesse perguntas, exigisse-lhe respostas ou lhe apresenta-se queixa. Mas os nervos seguiam saltando como trutas dentro de seu estômago, arrastando-se por sua nuca como formigas laboriosas. Tirou o chapéu jogando a mão para trás, apoiando os dedos sobre a culata da escopeta. Depois, com muita deliberação, deteve o jipe para descer dele e percorrer a terra com o olhar em busca de sinais de vida. Era perigoso. Sabia que era perigoso, mas agora tinha um prazer especial pelo assunto e não se podia deter. Pensou que tinha eleito bastante bem o momento e o lugar. Preparava-se uma tormenta e a equipe de reparação de alambrados tinha terminado de trabalhar nesse setor. Supos que já deviam estar de volta no pátio do rancho esperando a comida. A visibilidade não era a melhor, mas sabia como aproveitar o que via. Tinha eleito um dos melhores novilhos do pasto. Um novilho gordo que teria proporcionado bastante dinheiro no mercado. Escolheu seu lugar com muito cuidado. Uma vez que tivesse terminado, voltaria para galope comprido e estaria muito em breve de retorno no pátio do rancho ou em algum ponto longínquo das terras do Merce. Um lado do caminho subia pelas serras e se voltava rochoso sob uma série de árvores. Ninguém se aproximaria desde essa direção. A primeira vez que o fez, a primeira olhada do sangue lhe revolveu o estômago. Até então, nunca tinha fundo a faca em um ser tão vivo e tão grande. Mas depois, bom, foi tão interessante. Esquartejar um ser vivo muito pesado, perceber o batimento do coração do pulso, cada vez mais lento até que se esfumava como um relógio que se ia detendo. Observar a vida que se sangrava. O sangue era quente e pulsava. Pelo menos pulsava ao princípio, depois solo surgia, vermelha e molhada, como um lago. O novilho não resistiu. Atraiu-o com grão, logo atou com uma soga. Queria levá-lo a cabo no mesmo centro do caminho do rancho. Cedo ou tarde alguém passaria por ali e ó, ó, que surpresa! Os pássaros voariam em círculos, atraídos pelo aroma da morte. Talvez também baixassem os lobos, atraídos pelo mesmo aroma. Antes ignorava quão sedutor podia ser o aroma de morte. Até que a provocou. Sorriu ao ver que o novilho comia o grão do cubo. Passou-lhe uma mão sobre a pele dura e negra. Depois se envolveu completamente no impermeável de plástico para estar seguro de que o cobria bem, e com um movimento firme afundou a faca na garganta do animal. Não cabia dúvida de que melhorava com a prática. E riu encantado ao ver surgir sangue a torrentes. Vete, perrito. Cantarolou ao ver que o novilho se desabava no chão. Logo iniciou o trabalho que lhe resultava realmente interessante. Picles estava dedicado a desfrutar de seu mau humor. Enquanto viajava ao longo da linha dos alambrados, ensaiava em sua mente diferentes conversações. Entre ele e Jim. Entre ele e Vila. Depois ensaiou as palavras que diria o Han quando se queixasse de que Vila ameaçava despedindo. Como se essa cria pudesse fazê-lo. Tinha o contratado Jack Mercy e do ponto de vista do Picles, ninguém mais que Jack Mercy podia despedi-lo. E Jack estava morto. Que Deus tivesse piedade de sua alma. Assim assunto terminado. Talvez simplesmente renunciaria. Tinha economias em um banco do Bozeman que lhe davam rendimentos interessantes. Podia comprar seu próprio rancho, começar com pouca coisa e chegar a convertê-lo em algo que valesse a pena. Gostaria de saber o que faria essa mulher mandona se chegasse a perdê-lo. Nunca conseguiria passar o inverno, pensou com amargura, e muito menos o maldito ano inteiro. E talvez me leve comigo ao Jim Brewster, pensou Picles, esquecendo que estava furioso com o Jim. O menino era um bom peão e trabalhava duro, embora sempre fora um idiota. Talvez o fizesse, compraria um pouco de terra ao norte e criaria alguns erefords. E também poderia levar-se ao Billy nada mais que para jorobar. E manter o rancho puro, pensou para gozar mais de suas fantasias. Nenhuma maldita galinha, nem grãos de colheita fina, nada de porcos, nem de cavalos, além dos que um homem necessita como ferramenta de trabalho. Essa diversificação de porcaria não era mais que isso. Uma porcaria. Desde seu ponto de vista, era o único engano que cometeu Jack Merce. Permitir que esse moço índio criasse cavalos em terras boiadeiras. Não porque tivesse nada contra Adam Wolfield. Esse tipo se ocupava de seu trabalho, mantinha-se à margem de outros e treinava alguns esplêndidos cavalos de cadeira. Mas era uma questão de princípios. Se a garota se saía com a sua, entre ela e o índio dariam a volta ao Merce como se se tratasse de uma luva. E em opinião do Picles, levariam-no a uma ruína total. As mulheres, disse-se, devem permanecer na maldita cozinha e não fora, lhes dando ordens aos homens. Jogá-lo? Nem morto. Pensou com um bufido e dobrou pelo desvio da esquerda para ver se Han e Woody tinham terminado. Prepara-se uma tormenta, pensou distraído, depois viu o jipe detido no caminho. Fez-o sorrir. Se se tinha chateado um jipe, ele tinha sua caixa de ferramentas no assento de atrás. Demonstraria a todo mundo do sudoeste de Montana que tivesse bastante sentido comum para arranhar o traseiro, que sabia mais sobre motores que ninguém em 100 quilômetros à redonda. Deteve o jipe, meteu-se os polegares nos bolsos dos jeans e se aproximou. Tem algum problema? Perguntou. Logo se deteve em seco. O novilho estava aberto em dois e havia bastante sangue para banhar-se nela. O aroma de sangue o enojou no momento que se aproximou quase sem olhar ao homem escondido junto ao animal morto. Outro mais? Por todos os santos. O que está acontecendo aqui? Aproximou-se mais. Está fresco. Começou a dizer e então viu. A faca, o sangue que corria pela folha. E os olhos do homem que tinha a faca na mão. Santo Deus! Você? Por que o fez? Por que posso? Notou nos olhos do picles que acabava de compreender a verdade e também notou que dirigia um rápido olhar para seu jipe. Por que eu gosto? Adicionou com suavidade. Como lamentando, o levantou a faca e o afundou no ventre brando do picles. Até agora nunca tinha dado morte a um homem, disse, e empurrou a faca para cima com o emano segura, sem rastros de nervosismo. É interessante. Interessante, pensou, observando os olhos do picles que passavam do horror à dor, à inexpresividade. Seguiu avançando para cima com a faca para o coração. Inclinou-se quando o corpo caiu, logo ficou escarranchado. Esqueceu por completo a fascinação que lhe causava o novilho. Compreendeu que essa era uma caça maior, muito major. Um homem tem cérebro, pensou enquanto tirava a faca da carne com um som úmido. O gado era imbecil. E o gato, embora inteligente, era uma coisa pequena. Tornou-se atrás pensativo, perguntando-se como obter que esse momento, esse novo passo, fosse algo especial. Algo do que a gente falaria em todas partes e durante muito, muito tempo. Depois sorriu. Riu tanto que se teve que apertar a boca com a mão ensanguentada. Sabia exatamente como obtê-lo. Fez girar a faca em sua mão e se dedicou alegremente a trabalhar. Quando Vila viu o cavaleiro que galopava sobre sua pradaria, deteve o jipe. Reconheceu o escuro de grande elevada que montava bem e Alcão Charlie que andava saltando junto ao Spoo, como se fosse sua sombra. Sua primeira reação foi de alívio e não gostou. Mas havia algo fantasmal no ar e teria agradecido ver o diabo mesmo aproximando-se o tirrez equivocado de caminho, MC Kinnon? Embora era um espetáculo impressionante, franziu o nariz ante a maneira em que o padrilo escuro e seu cavaleiro voaram sobre o alambrado. Equivocaste de caminho, MC Kinnon? Não. Deteve o cavalo junto ao jipe. Charlie, em sinal de feliz bem-vinda, levantou uma pata e urinou sobre o pleomático dianteiro da vila, fez arrumar esse alambrado, sorriu ao ver que ela o olhava fixo. Esta manhã, quando Zaque o sobrevoou no avião de pequeno porte, viu que estava cansado. Este ano os alces foram uma verdadeira tortura. Sempre o são. Suponho que Han já terminou que levantar os alambrados e a revisar o trabalho. Ben desmontou e apareceu pelo guichê. Isso que vejo ali é um sândwich? Vila olhou a segunda metade de seu almoço. Sim. Por quê? Lhe vais comer isso? Ela lançou um suspirou e o aproximou. Viesse a me buscar para conseguir um almoço grátis. Esse não é mais que um benefício acessório. Vou embarcar ganho para o curral de engorda de avermelhado. Mas pensei que talvez queria me tirar umas duzentas cabeças das mãos e as terminar. Com ar generoso, rompeu uma esquina do sândwich e a jogou no cão que o olhava esperançado. Vila observou ao cão que devorou o pão e a carne e logo sorriu. O sorriso desse cão, pensou ela, não é muito distinta da de seu dono. O sorriso de um ser arrogante, satisfeito consigo mesmo. E quer que discutamos o preço aqui mesmo? Pensei que o poderíamos fazer de uma maneira mais amistosa. Mais tarde e com uma taça na mão. Colocou uma mão pelo guichê para brincar com uma mecha do cabelo da vila que o vento tinha separado da trança. Ainda não apresentaste a sua irmã maior. Will pôs em marcha o jipe. Não é seu tipo. Refinada. Passa por casa se quiser. Observou comer a última parte do sândwich. Mas depois de comer, quer que também leve minha própria garrafa? Vila só sorriu e apertou o acelerador. Depois de pensá-lo um momento, Ben voltou a montar e a seguiu ao trote. Ambos sabiam que ela avançava devagar para que ele pudesse manter-se ao mesmo tempo. — Ada estará ali? Perguntou Ben, elevando a voz para que ela o ouvisse por sobre o ruído do motor. — Tenho interesse em comprar um par de cavalos de cadeira. — Pregunta-se-lo a ele. — Eu estou muito ocupada para me dedicar à vida social, Ben. Para irritá-lo, acelerou-lhe enchendo a cara de pó. Mas apesar de todo, se sentiu desiludida quando dobrou pelo desvio da esquerda e ele tomou pelo lado contrário. Desejou ter brigado com ele a respeito de algo. Havê-lo enfurecido até o ponto de que voltasse a aferrá-la. Não podia esquecer a maneira em que Ben tomou em seus braços poucos dias antes. Não pensava muito em homens, pelo menos nesse sentido. Mas era sem dúvida divertido pensar no Ben dessa maneira. Mesmo que estivesse decidida a não fazer nada a respeito. A menos que trocasse de ideia. Sorriu. Talvez trocasse de ideia. Nada mais que para inteirar-se de como era todo isso. Tinha a sensação de que Ben poderia lhe ensinar melhor que ninguém exatamente o que podia fazer um homem com uma mulher. Talvez essa mesma noite o irritaria até que ele a beijasse. A menos que o distrair a pechugona do tese seu perfume francês. Ante essa ideia acelerou. Mas freou ao ver o jipe do Picles estacionado na curva do caminho. Bom, me herda, encontrei-o. E agora terei que aplacá-lo, pensou. Desceu do jipe olhando o alambrado e a pradaria a cada lado. Não via sinais do Picles, nem motivo algum para que tivesse deixado o jipe cruzado no caminho. Deve ter ido a alguma parte para lhe dar corda a seu mau humor. Murmurou e se aproximou do jipe para tocar a buzina. Então o viu, a ele e ao novilho, tendidos diante do jipe, lado a lado e em um rio de sangue. Não compreendeu por que não a teria cheirado, sobretudo quando no ar flutuava um forte e espesso aroma de morte. Mas nesse momento o aroma lhe subiu pelo nariz e chegou às vísceras. Trastabilou até o flanco do caminho e vomitou com violência o almoço. Seguia fazendo arcadas quando pôde aproximar-se com muita dificuldade a seu próprio jipe no que apertou a buzina. Manteve a mão sobre a buzina e a cabeça apoiada contra o marco do guichê enquanto tratava de recuperar o fôlego. Voltou a cabeça e tratou de cuspir o gosto a vômito que conservava na garganta. Logo se passou as mãos pela cara suada. Quando lhe obscureceu a visão e sentiu que se enjoava, mordeu-se os lábios com força. Mas não pôde obrigar-se a caminhar pelo atalho, a voltar a olhar. Deu-se por vencida, cruzou os braços e baixou a cabeça. Nem sequer a levantou ouvir o ruído de cascos de cavalo e o agudo latido do Charlie. Né? Bem desmontou com o rifo ao ombro. Vila? Um gato montês em pleno ataque não o teria surpreso tanto como lhe surpreendeu ela ao voltar-se e enterrar a cara em seu peito. Bem. Ó, Deus. Rodeou-lhe o pescoço com os braços. Ó, Deus. Está bem, querida. Agora está tudo bem. Não, respondeu ela fechando os olhos com força. Não. Diante do jipe. Do outro jipe. Ah. Ó, Deus. O sangue. Está bem, menina. Sente-se. Eu me encarregarei de tudo. Com a expressão sombria assentou no assento do jipe e franziu o sobressenho ao ver que ela enterrava a cabeça entre seus joelhos e se estremecia. Fica sentada aqui, Will. Pela expressão da vila e pelos latidos frenéticos do cão, bem pensou que devia ser outro novilho, ou talvez algum dos cães do rancho. Já estava furioso antes de aproximar-se do jipe abandonado. Antes de ver que era mais, muito mais que um novilho. Meu Deus. Poderia não ter reconhecido ao homem, sobretudo depois do que lhe tinham feito. Mas reconheceu o jipe, as botas, o chapéu coberto de sangue junto ao cadáver. Lhe revolveu o estômago de fúria e também ele se sentiu chateado. Um pensamento lhe cruzou no momento em que ordenava ao Charlie que ficasse quieto. Quem quer que tivesse feito isso não era simplesmente um louco, era um ser malvado. Voltou-se com rapidez para ouvir um som às suas costas. Logo estendeu um braço para impedir o passo à vila. Não, ordenou com voz dura e apoiando uma mão firme sobre o braço dela. Não pode fazer nada e não há nenhuma necessidade de que volte a ver isso. Já estou bem. Colocou uma mão na do bem e se aproximou. Era meu e o olharei. Passou-se o dorso das mãos sobre os olhos. Arrancaram-lhe o couro cabeludo, bem por amor de Deus. Cortaram-na em pedaços e lhe arrancaram a cabeleira. Já basta. Obrigou-a a voltar-se com rudeza e a jogar a cabeça para trás até que os olhos de ambos se encontraram. Já basta, vila. Volta para seu jipe e chama por rádio a polícia. Ela sentiu, mas ao ver que não se movia bem a envolveu em seus braços e voltou a enterrar o rosto da vila contra seu peito. Espera um minuto até te repor, murmurou. Te agarre a mim. Eu mandei aqui, bem. Aferrava-se a ele com todas suas forças. Pume furiosa com ele e lhe disse que tomasse o jipe e viesse para aqui ou que empacotasse suas coisas e passasse a procurar seu cheque. Eu mandei aqui. Basta. Alarmado pela maneira em que a vila lhe quebrava a voz com cada palavra, apertou os lábios contra seu cabelo. Você sabe que não tem a culpa disto. Trabalhava para mim, repetiu ela, depois se estremeceu e se apartou. Cobre-o bem. Por favor. Necessita que o cubram. Eu me encarregarei disso. Tocou-lhe uma bochecha desejando poder lhe devolver a cor. Fica no jipe, Will. Esperou até que ela esteve de volta no veículo. Depois tirou a velha manta que havia na caixa do jipe do Picles. Era o único que tinha para cobri-lo. Capítulo 8 Da janela da cozinha, Lília alcançava a ver o bosque e as montanhas que se elevavam até o céu. À medida que outubro dava passo a novembro, a noite caía mais cedo. Da janela podia observar o sol que se ia aproximando dos picos. Fazia quase duas semanas que estava em Montana. Mas já sabia que uma vez que o sol se escondia detrás desses picos sombreados, a noite chegaria com rapidez e o ar ficaria frio. A escuridão ainda a assustava. Sempre estava desejando que chegassem os amanheceres. Os dias. Havia tanto que fazer que não ficava um minuto livre. Sentia-se agradecida por ter podido voltar a ser útil, por sentir-se parte de um lugar. Em tão pouco tempo já tinha chegado a depender da paisagem desse céu largo, essas altas montanhas, esse mar de terras. Contava escutando o ruído dos cavalos, do gado e dos peões. E o aroma de todo isso. Adorava sua habitação, a intimidade que lhe oferecia, e a casa espaçosa onde abundava a madeira encerada. A biblioteca estava cheia de livros e podia ler as noites que tinha vontades de fazê-lo, ou escutar música, ou deixar a televisão acesa e murmurando. A ninguém importava o que fizesse com suas noites. Ninguém criticava seus pequenos enganos nem lhe elevava uma mão ameaçadora. Ainda não. Ada era tão paciente. E era suave como uma mãe com os cavalos. E devia admitir que com ela também. Quando lhe guiava a mão ao longo da pata de um cavalo para lhe ensinar a descobrir se existia meu entorce, não a apertava. Ensinava-lhe a escovar os cavalos, a curar um casco partido e a mesclar vitaminas para lhe dar a uma égua prene. E quando a descobriu lhe dando uma maçã a um potro, não a repreendeu. Solo sorriu. As horas durante as que trabalhavam juntos eram as melhores de sua vida. Esse novo mundo que se abria antes lhe oferecia esperança, a possibilidade de um futuro. E a partir desse momento todo isso podia chegar a seu fim. Acabava de morrer um homem. Estremeceu-se ao pensá-lo. Ao ver-se obrigada a admitir que o assassinato acabava de introduzir-se em seu resplandecente mundo novo. Um golpe malvado acabou com a vida de um homem e ela era outra vez incapaz de controlar o que podia acontecer no futuro. Envergonhava-lhe saber que pensava mais em si mesmo e no que poderia lhe acontecer que no morto. É certo que não o conhecia. Com a habilidade dos perseguidos, Lili evitava todo o contato com os peões do rancho. Mas esse homem formava parte de seu novo mundo e era um egoísmo não pensar nele acima de tudo. Deus, que confusão! Lili pegou um salto quando Tess entrou na cozinha e achicou o pano de cozinha que tinha nas mãos. Preparei café. Fresco. Estão. Todos seguem ali? Will segue falando com a polícia se a isso refere. Tess se aproximou da cozinha e franziu o nariz frente à cafeteira. Eu tratei de não estar no caminho, de maneira que não sei com exatidão o que está acontecendo. Aproximou-se da dispensa e começou a abrir e fechar os armários com movimentos nervosos. Não há nada mais forte que café por aqui? Lili retorceu o pano entre suas mãos. Acredito que há vinho, mas me parece que não deveríamos incomodar a vila perguntando-lhe. Ah, se um rato viúno se obrigou a soltar o pano. E havia limpiado dos vestes la mesa de la cocina. Abriou um cajão, sacou um sacacorchos y silopasó a Tess. Ah, prepare um pouco de sopa, digio senalando-o na cacerola. Bess todavia tiene fiebre, pero conseguiu comer um platô de sopa. Creu, espero que manana ea se sienta mejor. Tess levantou os olhos ao céu e abriu a geladeira. Esta adequada embora levemente inferior garrafa do chardonnay é tão nossa como dela. Tirou-a da geladeira e perguntou. Tem um sacarrolha? Faz um momento viúm. Obrigou-se a soltar o pano. Já tinha limpo duas vezes a mesa da cozinha. Abriu uma gaveta, tirou um sacarrolha e o passou ao Tess. Ah, preparei um pouco de sopa, disse, assinalando uma cassarola. Bess ainda tem febre, mas conseguiu comer um prato de sopa. Acredito. Espero que manhã já se sinta melhor. Estraguem. Tess procurou as taças de vinho e o serve. Sente-se, Lili. Acredito que devemos falar. Talvez eu deveria lhes levar um pouco de café. Por favor, sente-se. Tess se instalou no banco de madeira da mesa do café da manhã e esperou. Está bem. Lili se sentou frente a ela com a mesa brilhante entre ambas e cruzou as mãos sobre a saia. Tess lhe aconteceu uma taça de vinho e elevou a sua. Suponho que com o tempo teremos que nos contar a história de nossas vidas, mas este não me parece o momento indicado. Tirou de um bolso o único cigarro que tinha separado dos que secretamente reservava para emergências e o fez girar entre seus dedos antes de agarrar a caixa de fósforos. É um assunto bastante feio. Sim, em um movimento automático, Lili ficou de pé e foi em busca de um cinzeiro que colocou sobre a mesa. Esse pobre homem. Não sei qual deles era, mas... O calvo com um grande bigode e um ventre ainda maior, disse Tess, e com um esforço de vontade, acendeu o cigarro. Ah! Agora que tinha um rosto para enfocar, sua vergonha aumentou. Sim, viu? Esfaquearam-no, verdade? Acredito que foi pior que isso, mas não conheço os detalhes. Solo sei que Will o encontrou em um desses caminhos que percorrem todo o rancho. Deve ter sido terrível para ela. Sim, Tess fez uma careta e tomou a taça de vinho. Talvez não lhe tivesse muita simpatia à sua meia-irmana menor, mas a sua era uma experiência que não podia lhe desejar a ninguém. Ela saberá levar o assunto. Aqui os criam duros. De todos os modos, bebeu e se deu conta de que o vinho não era tão mal como supunha. O que pensa fazer? Irá ou ficará? Mas por necessidade de fazer algo com as mãos que por vontades de beber vinho, Lily tomou sua taça. Em realidade, não tenho aonde ir, suponho que você voltará para a Califórnia. Estive-o pensando. Tess se tornou atrás e estudou a mulher que tinha de ante. Mantém os olhos baixos e as mãos ocupadas, pensou. Tinha a segurança de que a tímida Lily já teria reservada passagem para voar a algum lugar longe de ali? Eu o analiso desta maneira. Nos anjos cometem-se assassinatos todos os dias. Os meninos se matam a golpes por pintar grafitis em lugares que não lhes correspondem. Cada vez que alguém pestaneja se produzem problemas de drogas. Tiroteios, gente apunhalada, roubos, intimidações, cacheporrasos. Sorriu? Deus, como eu gosto dessa cidade. Ao ver a expressão espantada do Lily, Tess jogou atrás a cabeça e riu. Sinto muito, disse um instante depois, enquanto se apertava o peito com uma mão. O que quero dizer é que por terrível que seja isto, por perto de nós que tem acontecido, não é mais que um assassinato. Comparativamente não é nada tão tremendo e sem dúvida não basta para me fazer fugir e perder o que é meu. Lily voltou a beber e lutou por esclarecer seus pensamentos. Assim que fica. Te vas ficar? Sim, ficar. Nada trocou. Eu acreditei. Lily fechou os olhos e permitiu que a percorresse o alívio e, ao mesmo tempo, a vergonha. Estava segura de que não ficaria e então eu não teria tido mais remedio que ir. Abriu os olhos suaves, de cor celeste com reflexos cinzas. É terrível. Esse pobre homem morreu e, em quão único penso, é na forma em que me pode afetar. Isso é ser sincera. Não o conhecia. Vamos, como havia algo no Lily que a emocionava, Tess tomou a mão de sua irmã. Não te tortur por este assunto. Aqui todas temos muito em jogo. Temos direito a pensar no que nos pertence. Lily baixou o olhar e observou as mãos unidas de ambas. As do Tess são tão bonitas, pensou, com o brilho de anéis e essa invejável força e confiança que tinham seus dedos. Levantou a vista. Eu não fiz nada por merecer este lugar. E você tampouco. Tess só a sentiu e, retirando sua mão, voltou a tomar a taça. Não fiz nada para ser ignorada durante toda a minha vida. E você tampouco. Nesse momento entrou Vila e se deteve em seco ao ver as duas mulheres frente à mesa. Ainda estava pálida e seus movimentos eram nervosos. Depois de tantas perguntas de repassar e voltar a repassar as circunstâncias em que descobriu o corpo, sentiria-se mais que feliz quando a polícia se fora. Mas bom, que cena tão caseira. Ao aproximar-se da mesa, meteu-se as mãos nos bolsos. Ainda lhe tremiam. Supus que estariam fazendo sua bagagem em lugar de lhes encontrar mantendo um bate-papo amável. Estivemos falando a respeito disso. Tess elevou uma sobrancelha mas não fez nenhum comentário quando Vila se apoderou de sua taça de vinho e o bebeu. Não iremos a nenhuma parte. Sério? Como o vinho lhe pareceu uma boa ideia, Vila se aproximou até um armário e tirou outra garrafa. Depois ficou ali parada, incapaz de mover-se, quase sem poder pensar. Em nenhum momento alcançou a considerar a fundo a perda do rancho. Mas ali no trasfondo de sua mente teve a segurança de que as mulheres que lhe tinham sido impostas fugiriam. E com ela se iria a sua própria vida. Mas nesse preciso momento, ao saber que ficariam, recebeu impacto. E foi um impacto muito forte. Deu-se por vencida, apoiou a cabeça contra o armário e fechou os olhos. Picles, Deus bendito! Alguma vez conseguiria esquecer o que lhe fizeram, o que ficou dele? E tudo esse sangue que se cozia ao sol. A maneira em que o olhar desse homem se cravou nela. O horror congelado nesses olhos. Mas no momento, o rancho estava salvo. Ó Deus! Ó Deus! Ó Deus! Não se deu conta de que pronunciou o gemido em voz alta até que Lili apoiou uma mão sobre seu ombro. Vila se ergueu em seguida, apartando-se de seu meio-irmana. Preparei sopa, disse Lili, com a sensação de que a sua era uma frase bastante tola, mas sem saber que mais dizer. Deveria comer algo. Neste momento te asseguro que não poderia comer nada. Vila retrocedeu, atemorizada com que tanta calidez conspirasse contra sua fortaleza. Voltou para a mesa e ante os olhos fascinados do Tess, encheu de vinho um botelão. Isso me parece bem, murmurou Tess admirada. Ao ver que Vila bebia vinho como se fora água. Parece-me muito bem. Durante quanto tempo pode fazer isso e permanecer de pé? Teremos que averiguá-lo. Voltou-se para ouvir que se abria a porta da cozinha e lançou um suspiro ao ver entrar-no. Bem, não queria envergonhar-se por haver se apoiado nele, por desmoronar-se em seus braços, por permitir que ele fizesse. Todo o trabalho enquanto ela permanecia sentada como uma espectadora, muito decomposta para funcionar. Mas era um gole difícil. Senhoras! Com um gesto que imitava o da Vila, tirou-lhe a taça das mãos e bebeu. Brindo pelo fim de um dia espantoso. Eu acompanharei nesse brinde, disse Tess, enquanto estudava. O vaqueiro de ouro, pensou. E lhe fez a boca água. Sou Tess. E você deve ser bem MC Kinnon. Me alegro de conhecê-la. Lamento que não tenha sido em circunstâncias mais agradáveis. Tomou o queixo da Vila com uma mão e a obrigou a voltar-se para olhá-lo. Vá deitar-te. Tenho que falar com os peões. Não, nada disso. O que deve fazer é te deitar e esquecer isto por um momento. Não penso esconder a cabeça como uma avestruz porque... Não há nada que possa fazer, interrompeu a ele. Vila estava tremendo. Ele percebia a força que fazia para não deixar de se levar por esses tremores, mas os percebia através da ponta de seus dedos. Está doente e cansada, e acaba de ter que reviver uma dúzia de vezes uma experiência realmente desagradável. Adam vai levar aos policiais a casa dos peões para que os interroguem, e o único que você tem que fazer é tratar de dormir um pouco. Meus homens são. Quem os vai sustentar amanhã, e o dia seguinte, se você te desabar agora? Ben inclinou a cabeça ao ver que ela fechava a boca. Pode subir a te deitar por seus próprios meios, Will, ou te levarei eu mesmo. De uma maneira ou de outra, é o que fará. Agora mesmo. As lágrimas lhe ardiam nos olhos, boliam-lhe na garganta. Muito orgulhosa para permitir que fluíram diante do Ben, apartou-lhe a mão, girou sobre seus talões e saiu. Estou impressionada, disse Tess quando a porta da cozinha se fechou de uma portada. Não acreditei que existisse ninguém capaz de obrigá-la a fazer algo. Ela me teria feito frente, mas sabia que ia se desmoronar. E Will nunca se permitirá desmoronar-se. Franziu o sobressenho com o olhar cravado no vinho, enquanto lamentava não ter sido capaz de convencê-la com suavidade em lugar de ter que ameaçá-la. Não conheço muitas pessoas capazes de ter vivido o que ela viveu hoje, sem desmoronar-se. Parece-lhe que convém que esteja sozinha? Lily se levou os dedos aos lábios. Poderia subir a acompanhá-la, mas não sei se isso gostará. Não, está melhor sozinha. Mas bem sorriu, contente de que Lily se ofereceu. Este não foi exatamente um fim de semana agradável para nenhuma de vocês, mas de todos os modos quero lhes dar a bem-vinda à Montana. Eu adoro este lugar. Assim que o disse, Lily se ruborizou e se apressou a ficar de pé enquanto Tess lançava uma risita. Gostaria de comer algo? Preparei sopa e há a suficiente quantidade de ingredientes para preparar sândiches. Se isso que cheiro é sopa, eu adoraria tomar um pouco. Perfeito, Tess? É óbvio, por que não? Como Lily parecia ansiosa por lhe servir, Tess permaneceu sentada fazendo tamborilar os dedos sobre a mesa. A polícia acredita que foi obra de alguém do rancho? Bem se sentou frente a ela. Suponho que acima de tudo concentrarão suas investigações aqui. Não existe acesso público ao rancho, mas isso não. Quer dizer que alguém de fora não tenha podido entrar e chegar até o lugar do crime. A cavalo, em jipe. Encolheu-se de ombros e se passou uma mão pelo cabelo. O acesso desde o Tri-Rocks ao Merce é bastante fácil. Diabos, se eu mesmo estava ali. Levantou uma sobrancelha ante o olhar especulativo do Tess. É óbvio que posso lhe dizer que eu não o fiz, mas você não me conhece. Também se pode chegar até esse lugar através do rancho Rockin' R, ou do rancho do Nate, ou pelas terras altas. Bom, Tess serve mais vinho, isso decididamente reduz as possibilidades, não é certo? Só lhes direi uma coisa. Qualquer que conheça as montanhas, as terras dos arredores, poderia permanecer oculto durante meses e ir mais ou menos aonde lhe desse a vontade. E seria muito difícil encontrá-lo. Agradecemos-lhe que nos tenha tranquilizado tanto. Dirigi um rápido olhar ao Lily, quem nesse momento colocava pratos de sopa fumegante sobre a mesa. Não é certo, Lily. Eu prefiro saber a verdade. Lily se instalou no bordo do assento junto ao Tess e voltou a unir as mãos. Se a gente souber, pode tomar precauções. Assim é. Eu diria que uma boa precaução seria que no momento, nenhuma de vocês dois se afastasse muito só da casa. Eu não sou muito propensa a me afastar. Embora de repente tinha o estômago um pouco revolto, Tess ficou uma colherada de sopa na boca. E Lily sempre anda muito perto do Adam. Olhou ao bem. Adam é um dos suspeitos. Não sei o que pensa a polícia. Mas lhes posso assegurar que seria mais provável que ao Adam Wolfield crescesse em asas que pensar sequer na possibilidade de que pudesse apunhalar e lhe arrancar o couro cabeludo a um homem. Levantou o olhar quando a colher do Tess se estrelou contra a mesa. Se com isso tivesse ganho algo, teria se amaldiçoado. Sinto muito. Acreditei que conheciam os detalhes. Não. Tess decidiu dedicar-se ao vinho em lugar da sopa. Não os conhecíamos. E ela viu isso. Lily se retorceu as mãos sobre a saia. Isso foi o que descobriu. E com isso terá que viver. Os dois teremos que viver com isso, pensou bem. Porque estava seguro de que era uma imagem que jamais lhe apagaria da mente. Não quero as assustar, mas lhes peço que tomem cuidado. Aseguro-lhe que no que a mim respeita pode estar tranquilo, prometeu Tess. Mas e ela? Assinalou o céu raso com o polegar. Não vai poder mantê-la encerrada na casa, a menos que até... Adam a vigiará. E eu também. Com a esperança de aliviar a tensão, tomou um pouco mais de sopa. E andar por aqui com frequência não vai ser um sacrifício se este for o tipo de comida que me oferecerão. Ambas as mulheres se sobressaltaram quando se abriu a porta do frente. Entrou Adam, junto com uma rajada geada. Por agora terminaram comigo. Tio na festa. Convidou-lhe Tess. Esta noite nosso menu consiste em sopa e vinho. Ada lhe dirigiu um olhar solene antes de observar ao Lily. Acredito que preferiria um pouco de café. Não, não te levante. Adicionou ao ver que Lily começava a ficar de pé. Me posso servir isso eu mesmo. Devia ver como estava a vila. Bem conseguiu que subisse a deitar-se. Os nervos e o alívio fizeram que antes de que pudesse impedi-lo, Lily estalasse em uma fervura de palavras. Ele fazia falta descansar. Posso te servir um pouco de sopa. Deve comer algo e é em sopa de sobra. Eu me posso servir isso. Sente-se. Também há pão. Esqueci-me de tirar o pão. Deveria. Deveria ficar sentada. Interrompeu Adam com muita suavidade enquanto servia a sopa. E tratar de te relaxar. Encheu um segundo prato e pôs ambos sobre a mesa. E também deve comer. Eu irei procurar o pão. Ela o olhou surpreendida, enquanto ele se movia com ar competente pela cozinha. Nenhum dos homens que conhecia se dignou tomar um prato a menos que fora para pedir que lhe servissem mais. Olhou-o bem, convencida de que observaria a cena com ar zombador, mas ele seguiu comendo como se o fato de que um homem servisse a comida não tivesse nada de particular. Quer que fique aqui, Adam, e que lhes dê uma mão durante um par de dias? Não. Mas obrigado de todos os modos. Teremos que tomá-lo pouco a pouco. Sentou-se frente a Lily e a olhou aos olhos. Está bem? Ela assentiu, tomou a colher e tratou de comer. Picles não tinha família, continuou dizendo Adam. Entretanto, acredito que tinha uma irmã lá em Wyoming. Suponho que trataremos de encontrá-la se ainda anda por ali, mas acredito que nos encarregaremos de fazer os acertos uma vez que recuperemos o corpo. Deveria lhe pedir ao Nate que se faça cargo disso. Bem partiu uma parte de pão. Se o sugere, Villa lhe encarregará esse trabalho. Está bem, farei-o. Não acredito que tivesse podido passar por este mau gole sem sua ajuda. E quero que saiba. Deu a casualidade que eu andava por ali. Ainda o desconcertava a maneira em que ela se jogou em seus braços. E a maneira em que calçou neles. Uma vez que se sobreponha do impacto, suponho que lamentará que tenha sido eu que estava ali. Equivoca-te. Estará agradecida e eu também. Voltou a mão com a palma para cima em que se via uma cicatriz larga e magra entre as linhas da cabeça e do coração. Irmão. Bem sorriu ao olhar uma cicatriz idêntica em sua própria mão. E recordou o dia em que dois jovencitos, de pé na borda do rio, iluminados pela meia luz do canhão, mesclaram com solenidade seu sangue em uma promessa de permanente irmandade. Ah! Chegou o momento dos rituais masculinos. Com uma emoção absurda, Tessa cotovelou ao Lili para que lhe permitisse levantar-se da banqueta. Este é o momento em que devo sair de cena e deixá-los a vocês, cavaleiros, com seu oporto e seus charutos. Enquanto eu subo a fazer algo excitante como me pintar as unhas dos pés, Ben sorriu, apreciando seu senso de humor. E arrumado a que devem ser unhas muito bonitas. São espantosas, meu amor. Era singelo decidir que Ben gostava. E a partir de ali não faltava muito para que decidisse confiar nele. Acredito que unirei ao Adam e direi que me alegra que tenha estado ali. Boa noite. Eu também irei. Lili estirou uma mão para tomar o prato de sopa quase cheio do Tess. Não vá, pediu Adam, colocando uma mão sobre a dela. Não comeste nada. Vocês dois querem conversar. Posso subir o prato de sopa a meu dormitório. Não fuja por minha causa. Bastante seguro do que estava acontecendo entre eles dois, Ben se levantou. Devo voltar para casa. Agradeço-lhe a comida, Lili. Estirou uma mão para lhe acariciar a bochecha e percebeu o instintivo gesto de defesa que fazia ela. Com tranquilidade, Ben deixou cair a mão como se nada tivesse acontecido. Tome essa sopa enquanto esteja quente, aconselhou. Amanhã me darei uma volta por aqui, Adam. Boa noite, Ben. Adam manteve a mão sobre a do Lili e apertou, para que se voltasse a sentar. Depois tomou a outra mão, entrelaçou seus dedos com os dela e esperou até que levantasse o olhar. Não tenha medo. Não permitirei que te aconteça nada. Sempre tenho medo. Tratou de apartar as mãos, mas ele considerou que era tempo de correr o risco, de maneira que seguiu a sustentando. Veio a um lugar desconhecido, onde estava rodeada de desconhecidos. E ficou. Isso significa ser valente. Só vim a me esconder. Você não me conhece, Adam. Conhecerei-te quando me permitir isso. Então lhe soltou uma mão, levantou a sua e lhe aconteceu o polegar sobre o moretom já desbotado que tinha sob o olho. Ela permaneceu muito quieta e o olhou com desconfiança enquanto Adam baixava o polegar até as marcas de seu queixo. Quando estiver preparada, quero te conhecer, Lily. Por quê? Os olhos do Adam sorriram e a emocionaram. Porque compreende aos cavalos e rouba sobras da cozinha para dar-lhe a meus cães. Quando ela se ruborizou, Adam sorriu abertamente. E porque prepara uma sopa riquíssima. E agora come? Disse-lhe soltando a mão. Antes de que se esfrie. Olhando desde debaixo de suas pestanas, Lily tomou a colher e começou a comer. Vamos, armada com um livro eleito na biblioteca e uma garrafa de água mineral que tirou do bar, Tess encaminhou a seu quarto. Tinha decidido ler até ficar vesga, com a esperança de que isso lhe conduziria a um sonho tranquilo e sem pesadelos. Minha imaginação é muito vívida, pensou. E justamente esse era o motivo de que começasse a destacar-se como escritora de guias para cinema. E o motivo pelo que os detalhe proporcionados pelo bem girassem e girassem em sua mente até formar quadros horripilantes. Tinha grandes esperança de que o grosso dramalhão romântico que tinha na mão, e cuja tampa prometia abundante paixão e aventuras, trocasse o curso de seus pensamentos. Então passou frente à porta do dormitório da vila e escutou soluços amargos. Vacilou, desejou ter subido pela escada de atrás. Mais ainda, desejou que esses soluços indefesos não tocassem uma corda de ternura em seu interior. Quando uma mulher forte chora, pensou, as lágrimas surgem dos rincões mais profundos e escuros do coração. Levantou uma mão para bater na porta, mas logo o solo apoiou uma palma sobre a madeira. Talvez se se conhecessem, ou se fossem completas desconhecidas, poderia ter entrado. Se entre elas não houvesse fantasmas nem ressentimentos, teria aberto essa porta para oferecer. algo, mas sabia que não seria bem recebida. Não era possível que ali houvesse consolo de mulher a mulher, e muito menos de irmã na irmã. Compreendeu que o lamentava, que o lamentava muitíssimo e seguiu caminhando até chegar a seu próprio dormitório, onde fechou com cuidado a porta às suas costas e jogou a chave com sigilo. Na escuridão, em meio da noite, quando o vento açoitava ameaçador e a chuva caía a correntes, ele estava deitado sorridente. Revivia cada instante do assassinato segundo a segundo, e lhe produzia uma curiosa excitação. Deu-se conta de que, enquanto acontecia, era como se ele fosse outro. Alguém com a visão tão clara, com os nervos tão tranquilos que logo que parecia humano. Não sabia que tinha isso dentro. Não sabia que lhe ia gostar tanto. Pobre velho Picles, para não rir em voz alta, teve que apertar ambas as mãos contra sua boca, como esses meninos que têm um ataque de risada na igreja. Não tinha nada contra o pobre velho, mas se apresentou no momento mais inoportuno, e a necessidade o obrigou a atuar. A necessidade me obrigou a atuar, pensou uma vez mais, rendo entre as mãos. Isso era o que sempre dizia sua querida velha. Até estando bêbada gostava de dar de presente essas homilias. A necessidade obriga. Um ponto a tempo. Deitar-se cedo e economizar uma moeda. O sangue a tira. Recuperado, respirou fundo e apoiou uma mão sobre seu estômago. Recordava a forma em que a faca se deslizou dentro do ventre do Picles. Todas essas capas de graxa, pensou aplaudindo o próprio ventre. Foi como cravar uma faca em um travesseiro. Além disso, se ouviu esse som como de sucção. O tipo de som que um para quando dava a uma mulher um bom golpe para marcá-la. Mas o melhor, o melhor de tudo, foi levantar o que ficava do cabelo do Picles. Não porque fora um troféu muito importante, um cabelo muito finito e enredado, mas a maneira em que a faca o cortou lhe resulta fascinante. E o sangue? Deus santo, como sangrou! Desejou ter podido lhe dedicar mais tempo ao assunto, talvez para fazer uma pequena dança da vitória. A vez seguinte. Teve que sufocar outra risita. Porque haveria outra vez. Já não lhe interessavam o gado e os animais pequenos. Os seres humanos eram um desafio muito major. Teria que tomar cuidado e seria necessário esperar. Se matava outro com muita rapidez, arruinaria seu sentido de expectativa. E queria escolher a próxima vítima, em lugar de que for alguém com quem se tropeçasse. Talvez devesse ser uma mulher. Poderia a levar a esse lugar entre as árvores, onde ocultava seus troféus. Cortaria-lhe a roupa enquanto lhe rogaria que não a machucasse. Depois poderia violá-la até voltá-la louca. De solo pensaló lhe endureceu o membro e começou a acariciar-lhe enquanto planejava. Sem dúvida adicionaria uma emoção mais o fato de poder tomar-se seu tempo, de observar a sua vítima. Observar esses olhos que lhe sairiam das órbitas de terror enquanto lhe explicava até o mais pequeno detalhe do que pensava lhe fazer. Assim seria ainda melhor. Quando estivessem inteirados. Mas lhe faria falta a prática. Uma mulher seria a etapa seguinte. Uma etapa que ainda não tinha aperfeiçoado. Não há pressa, disse-se sonhador, enquanto começava a masturbar-se com entusiasmo. Nenhuma pressa. Segunda parte. Inverno. Aqueles que conhecem os invernos dessa terra, sabem que são duros e violentos. William Bradford. Capítulo 9 Nem sequer o assassinato podia deter o trabalho. Os homens estavam nervosos, mas aceitavam as ordens que lhes repartiam. Agora que lhe faltava outro peão, Vila se obrigou a encher o vazio. Percorria alambrados, saía ao campo a revisar as colheitas, abria e fechava ela mesma a porta da manga, e de noite se desvelava sobre os livros de contas. O clima trocou e trocou com rapidez. O ar frio ameaçava com o inverno, e todas as manhãs a erva amanhecia coberta de geada. O gado, que não permaneceria outro ano no campo, devia ser enviado aos currais de engorda para terminá-lo. Currais de engorda próprias do rancho nos subúrbios do Ennis ou em avermelhado. Quando não estava a cavalo ou conduzindo um veículo de quatro rodas, sobrevoava o campo em companhia do Jim. Em determinado momento, Vila pensou em obter uma licença de piloto, mas se deu conta de que não gostava de viajar por ar. Ensurdecia-a o ruído do motor e os poços de ar e as voltas lhe afetavam o estômago. A seu pai adorava percorrer o rancho no pequeno Cessna. A primeira vez que o acompanhou se decompos e se sentiu muito desgraçada. Foi a última vez que ela convidou a voar. Nesse momento o único piloto com que podia contar era Jim, e ele tinha tendência a fazer piruetas e a expor-se muito. Assim Vila teria que reconsiderar o assunto. Um rancho do tamanho e a importância do Mercy necessitava um piloto, e ao melhor, com o passo dos anos, ela já não se sentiria enjoada nem a atacariam as náuseas. Daqui acima tudo é uma beleza. Sorridente Jim baixou uma asa e Vila sentiu que o café da manhã lhe subia a garganta. Parece que temos outro alambrado cansado. Com alegria perdeu altura para poder estudá-lo melhor. Vila apertou os dentes e tomou nota mental da localização em que se encontravam. Obrigou-se a olhar o gado, a fazer uma recontagem aproximada. Temos que rodar a esses animais antes de que a erva esteja muito baixa. Quando Jim inclinou o avião de pequeno porte lhe disse entre dentes, não pode fazer que este maldito aparelho voe direito? Perdão. Apoiou-se a língua contra a bochecha para sufocar uma gargalhada. Mas ao olhar o tom esverdeado da cara da vila, nivela o avião de pequeno porte com suavidade. Não deveria voar, Will, e muito menos sem tomar alguma dessas pastilhas contra o enjoo. Tomei essas malditas pastilhas. Concentrou-se em sua respiração e desejou poder apreciar a beleza da paisagem, da terra, dos verdes pastos que resplandeciam com a geada, as serras cobertas de árvores, os picos brancos de neve das montanhas. Quer que aterrissemos? Não, estou o tolerando. Apenas. Devemos terminar de fazer o percurso. Mas quando voltou a olhar para baixo, alcançou a ver o caminho onde encontrou o corpo. A polícia retirou o que ficava do picles e até os restos do novilho mutilado. Pentearam a zona, procurando e reunindo provas. E a chuva se encarregou de lavar quase tudo o sangue. Apesar de tudo, lhe pareceu ver zonas mais escuras na terra, lugares que absorveram maior quantidade de sangue. Não podia apartar os olhos do lugar e, quando sobrevoaram o seguinte pasto, ainda seguia vendo o caminho e esses manchones mais escuros. Dee mantinha os olhos cravados no horizonte. Ontem à noite veio de novo a polícia. Sei. Não encontraram nada. Já faz quase uma semana, Will. Não tem nada. A voz de irritação do Dee esclareceu visão da vila, que se obrigou a apartar os olhos do campo para olhá-lo. Suponho que a vida real não se parece com os programas de televisão, Dean. Às vezes simplesmente não podem capturar ao malvado. Não posso deixar de pensar na forma em que ganhei esse dinheiro à noite antes de que o assassinassem. Oxalá não lhe tivesse ganho, Will. Já sei que não tem importância, mas preferiria não haver ganho. Ela estendeu uma mão e lhe apertou o ombro. E eu preferiria não ter discutido com ele. Isso tampouco tem importância, mas preferiria não havê-lo feito. Maldito velho. Isso era. Um velho maldito. Tremeu-lhe a voz e Dean se esclareceu garganta. Eu, inteiramo-nos de que talvez o enterrarão no cemitério do Mercy. Nate não pôde localizar a irmã nem a nenhum outro familiar. Enterraremos-la em terras do Mercy. Suponho que Bess. Diria que é o que corresponde. É o... É muito generoso de sua parte permitir que descanse em um lugar onde solo há tumbas familiares. Voltou a esclarecê-la garganta. Os moços e eu estivemos falando. Pensamos que talvez poderíamos nos encarregar de carregar o féretro e que pagaríamos a lápide. Ficou avermelhado ao ver que Vila o olhava. Foi ideia do Han, mas todos estivemos de acordo. Sempre que te pareça bem. Então assim se fará. Voltou a cabeça e olhou pela janela. Aterrissamos, Dean. Por hoje viu bastante. Ao entrar no pátio do rancho, Vila viu estacionados o jipe do Ben e o do Nate. Com toda a deliberação, deteve o seu diante da casita branca do Adam. Necessitava tempo antes de enfrentar-se a ninguém. Não tinha as pernas muito mais firmes que o estômago. Além disso lhe doía a cabeça, supos que a causa do zumbido permanente do motor do avião de pequeno porte. Desceu do jipe, passou a grade do cerco de madeira e se deu o gosto de ficar em cuclilas para acariciar ao Benj. O cão estava gordo como uma salsicha, as largas orelhas quedas e as patas enormes. Fascinado de vê-la, ficou de costas para que lhe arranhasse a barriga. Velho gorducho, pensa ficar aí tendido e dormir todo dia? O cão moveu a cauda como respondendo que sim, e ela não pôde menos que sorrir. Seu culo é do largo de um celeiro. Para lhe ouvir a voz apareceu Nozey, o cachorro perdigueiro do Adam. Com as orelhas levantadas e movendo a cauda como se fosse uma bandeira, lhe aproximou trotando e colocou a cabeça debaixo do braço da Vila. Não andaste dedicado a nada bom, verdade, Nozey? Crie que não sei que tenho o olho posto em minhas galinhas? Com uma expressão parecida com o sorriso, o cão tratou de lhe lamber as mãos, a cara e pisou a seu companheiro. Quando os dois cães começaram a jogar, Vila aproveitou para ficar de pé. Sentia-se melhor. Talvez solo fora porque estava no pátio do Adam, onde as flores do outono seguiam em plena floração e onde os cães não tinham nada melhor que fazer que jogar. Terminaste que jogar com esses dois cães inúteis? Ela olhou por cima do ombro. Do outro lado da grade estava Han, com um cigarro pendurando dos lábios. Tinha a jaqueta abotoada e se pôs luvas de couro, coisa que fez que Vila pensasse que talvez já sentisse mais o frio. Suponho que sim. E terminaste que dar voltas pelo campo nessa armadilha de morte que é o avião de pequeno porte? Ela se passou a língua sobre os dentes enquanto lhe aproximava. Em seus 65 anos, Han jamais tinha subido a nenhuma classe de avião. E estava orgulhoso disso. Acredito que sim. Temos que rodar o gado, Han. E há outro alambrado cansado. Quero que hoje mesmo tirem esses animais do pasto do sul do campo. O encarregarei ao Billy. Solo demorará o dobro do tempo em fazer o do que demoraria qualquer com o meio cérebro. Jim pode fazer-se carrego do alambrado. Woody tem as mãos enche com os semeados e eu tenho que embarcar com animais e enviaremos aos currais de engorda. É sua maneira não muito sutil de me dizer que nos faz falta mais gente? Quero falar contigo disso. Esperou até que ela tivesse saído do pátio do Adam e desfrutou-de do cigarro que estava fumando. Viria-nos bem outro peão. E dois seriam ainda melhor. Mas acredito que deve esperar, pelo menos até a primavera, antes de contratar a ninguém. Arrojou a bituca do cigarro e a olhou voar pelo ar. À suas costas, Nozei e Ben choramingavam junto à grade, reclamando maior atenção. Picles sempre foi um problema. Protestava se brilhava o sol e também protestava se o chegava a cobrir uma nuvem. Gostava de queixar-se. Mas era um bom vaqueiro e entendia bastante de mecânica. Jimmy disse que você e outros lhes querem encarregar de comprar a lápide. Parece-nos justo. Trabalhei quase 20 anos com esse velho cretino mal-humorado. Seguia com o olhar fixo na distância. Já a tinha cuidadosa cara, sabia o que havia ali. Não ajuda ninguém te culpando pelo que lhe aconteceu. Eu lhe ordenei que saísse ao campo. Isso é uma tolice, e sabe. Talvez seja uma mulher temperamental, mas não é tola. Vila só sorriu. Não me posso tirar isso da cabeça, Han. Resulta-me impossível. Han sabia e o entendia porque a conhecia. Compreendia a... Havê-lo encontrado como o encontrou, é algo que te vai angustiar durante muito tempo. E contra isso não pode fazer muito, solo esperar que vá passando. Voltou a olhar e trocou de lugar seu chapéu indescritível para proteger do sol. E trabalhar até ficar morta não fará que te passe mais logo. Temos dois peões menos, começou a dizer Vila, mas ele meniou a cabeça. Will, não está dormindo muito e come menos. Sob a barba cinza, esboçou um sorriso. Agora que Bez está de novo em pé, inteiro-me de muitas notícias da casa principal. Essa mulher fala tanto que seria capaz de ensurdecer a um coelho. E embora ela não me falasse sem parar cada vez que nos encontramos, há coisas que eu mesmo não posso por menos que ver. Tenho muitas preocupações. Já sei. A voz lhe pôs rouca, uma maneira muito própria de expressar seu afeto. Só trato de te dizer que não é necessário que você te encarregue de cada centímetro deste rancho. Estive aqui desde antes de que nascesse. E se não crie que sou capaz de cumprir com meu trabalho bom, acredito que na primavera não deveria procurar dois a não ser três peões mais. Constate que confio em ti. Não é isso, interrompeu-se e expirou fundo. Foi um golpe baixo, Han. O sorriu, satisfeito consigo mesmo. Sim, é óbvio que a conhecia bem. Compreendia a... e a queria. Não importa com tal de que te faça te deter pensar. Podemos passar o inverno tal como estamos. O menino maior do Woody está resultando excelente. Dentro de pouco fará 12 anos e já pode elevar coisas que pesem tanto como ele. O menor é um maldito grangeiro. Desconcertado por isso, Han tirou outro cigarro que acabava de atar essa manhã. Prefere enfardar erva que ir a cavalo, mas é um bom trabalhador, pelo menos é o que diz Woody. Podemos passar bem o inverno com o que temos. Está bem. Algo mais? Han voltou a tomar-se seu tempo. Mas já que Vila lhe estava emprestando atenção, supus que seria melhor terminar com tudo que lhe tinha que dizer. Com respeito a essas irmãs tuas, poderia lhe dizer a de cabelo curto que compre alguns jeans que não lhe ajustem ao corpo como se fossem sua própria pele. Cada vez que passa, esse parvo do Billy fica com a boca aberta. O dia menos pensado não poderá fechá-la. Vila riu pela primeira vez em muitos dias. E suponho que você não a miras, verdade, Han? Sim, é óbvio que miro. Exalou uma baforada de fumaça. Mas sou suficientemente velho como para que não me faça mal. A outra subida realmente bem a cavalo. Entrecerrou os olhos e fez um gesto com o cigarro. Bom, pode vê-lo por ti mesma. Vila olhou o caminho e viu os cavaleiros que avançavam para o oeste. Ada montava seu pinto preferido, sem chapéu e flanqueado por dois amazonas. Vila teve que admitir que Lily levava bem a Ruana, acompanhando com suavidade seu passo. Ao outro lado, Tess andava aos saltos sobre Arreios de um formoso alazão. Levava os saltos em alto nos estribos, ao reverso do que correspondia, e seu traseiro golpeava com tanta força contra o couro da Arreios que devia lhe doer. Era evidente que se aferrava a Arreios como se nisso fora vida. Deus, que dolorida vai estar esta noite. Divertida, Vila se apoiou sobre a grade. Quanto faz que andam nisso? Um par de dias. Parece que decidiu aprender a montar. Ada esteve tratando de lhe ensinar. Meneou a cabeça ao ver que Tess estava a ponto de deslizar-se da Arreios e cair. Acredito que nem sequer seu irmão será capaz de obter algo com ela. Poderia selar Almun e alcançá-los. Não lhes faço falta. Não é isso que hei dito. Um largo rodeio te faria bem, Will. Sempre te tem feito bem andar a cavalo. Talvez. Pensou na possibilidade de um bom galope, com o vento lhe golpeando a cara e esclarecendo sua mente. Talvez mais tarde. Durante alguns instantes ficou olhando aos três cavaleiros e invejou a fácil camaradagem que reinava entre eles. Talvez mais tarde, repetiu, e voltou a montar no jipe. Vila não se surpreendeu ao encontrar ao Ben e ao Nate na cozinha, desfrutando da carne assada preparada pelo Bess. Para que Bess não a repreendesse por não comer, ela também tomou um prato e se instalou frente à mesa. Já era a hora de que voltasse. Um pouco desiludida por não lhe haver podido ordenar que comece, Bess se conformou repreendendo-a por outra coisa. Já aconteceu a hora de comer. A comida ainda está quente, respondeu Vila, obrigando-se a provar o primeiro bocado. Já que está ocupada alimentando ao meio condado, não acredito que me tenha sentido falta. É mais mal educada que um peão. Bess depositou uma taça de café junto à Vila e lançou um bufido. Estou muito ocupada para ficar aqui parada tratando de te ensinar bons maneiras. Saiu, limpando as mãos com um trapo ralo. Durante a última meia hora não tem feito mais que te observar. Neite afastou seu prato vazio e tomou sua taça de café. Preocupa-a. Não faz falta que se preocupe comigo. Fará-o enquanto siga saindo ao campo sozinha. Bem. Vila olhou ao bem. Então terá que acostumar-se. Me passe o sal. Bem o fez, depositando-a com força frente à moça. No outro extremo da mesa, Neite se passou uma mão pela nuca. Me alegro de que haja tornado Will. Traga-te os papéis que me pediu. Estupendo. Lerei-os mais tarde. Pôs sal à sua carne. Isso explica por que está aqui. Adicionou olhando o desafiante ao. Tinha que falar de negócios com o Adam. De negócios de cavalos. E fiquei um momento mais em minha função de supervisor. E para conseguir um almoço grátis. Eu pedi ao bem que ficasse. Esclareceu Neite antes de que Vila pudesse dizer algo desagradável. Esta manhã falei com a polícia. Amanhã nos entregarão o corpo. Esperou um momento para que Vila sentira, aceitasse. Alguns dos papéis que te trouxe se referem ao funeral. Também há alguns aspectos financeiros. Picles tinha uma pequena conta de economias e uma caderneta de cheques. Entre ambas as coisas, solo falamos de ao redor de 3.500. É quase o que devia pelo Jeep. Os assuntos de dinheiro não me preocupam. A partir desse momento não poderia ter tragado bocado embora ameaçassem com uma arma. Agradeceria-te que te encarregasse de todos os detalhes e lhe carregasse a conta ao rancho. Por favor, Neite. Está bem. Tirou uma folha da pastas que tinha seus pés e tomou algumas nota. Respeito a seus efeitos pessoais, não tem família nem herdeiros e nunca fez testamento. De todos os modos não devem ser grande coisa. Sentiu que sobre ela caía uma enorme capa de tristeza. Sua roupa, suas arreios, suas ferramentas. Se te parecer bem, eu deixaria tudo aos peões. Acredito que é o que corresponde. Eu me encarregarei dos aspectos legais. Apoiou uma mão sobre a dela e a manteve ali um instante. Se te ocorre algo mais ou tem alguma pergunta, me chame. Agradeço-lhe isso. Não faz falta que me agradeça isso. Ficou de pé. Se não te importar, te vou pedir emprestado um cavalo e seguirei ao Adam para isto. Se o que quer é correr detrás de uma mulher, terá que pensar a desculpa com mais rapidez. Disse bem. Neite só sorriu e agarrou o chapéu que pendurava do gancho detrás da porta. Agradeça a comida ao Bess. Veremos-nos. Vila olhou com o sobresenho franzido à porta que se fechou detrás do Neite. Correr detrás de que mulher? Sua irmã maior usa um perfume muito bom. Vila lançou um bufido, tomou seu prato e o levou até a mesa. Hollywood? Neite é muito sensato para interessar-se por ela. O perfume adequado pode acabar com a sensatez de qualquer homem. Não comeste nada. Perdi o apetite. Curiosa, voltou-se e se apoiou contra a mesa. Isso é o que te atrai, bem? Um bom perfume? Nunca está demais. Recostou-se contra o respaldo da cadeira. É óbvio que sabão e couro sobre a pele indicada podem obter exatamente o mesmo. Ser mulher é algo cheio de poder e de mistério. Tomou a taça de café e a estudou por sobre o bordo. Mas suponho que já deve sabê-lo. Em um rancho, o sexo não tem importância. Como não vai ter importância? Cada vez que te aproxima de um metro e meio do Billy, o pobre moço fica vesgo. Vila não pôde menos que sorrir, porque sabia que era certo. Tem 18 anos e é um tipo muito sensual. Se a gente pronunciar a palavra, assumo perto dele, fica pálido como um morto. Mas já lhe passará. Se tiver sorte, não lhe passará. Vila se sentiu mais sociável e cruzou as pernas à altura dos tornozelos. Não compreendo como toleram, vós os homens. Ter esse ego, essa personalidade e essa ideia do romance pendurando entre as pernas. É um verdadeiro sacrifício. Te vai sentar a terminar seu café? Tenho que trabalhar. É o que há dito durante o último par de dias. Cada vez que eu me aproximei de um metro e meio de onde estava. Tomou a taça de café da vila, ficou de pé e a aproximou. Se segue trabalhando assim e não come o Will, terminará de cara contra o chão. Tomou o queixo entre as mãos e lhe dirigiu uma larga, muito largo olhar. E te arruinaria essa cara que não tem nada de mal. Eu diria que ultimamente te está aferrando a ela bastante frequentemente. Jogou atrás a cabeça e tratou de não alterar-se quando os dedos do bem lhe seguiram sujeitando o queixo. Qual é seu problema, MC Kinnon? Não tenho nenhum problema. Para pôr a prova a ambos aconteceu um dedo por sobre a boca. Embora esteja zangada, é uma boca tão linda, pensou ele, que um tem vontades de mordê-la. Em troca você parece ter um problema. Notei que fica nervosa cada vez que ando perto. Antes, solo foi desagradável comigo. Talvez te custe reconhecer a diferença entre uma coisa e a outra. Sim, é óbvio que reconheço a diferença. Trocou de posição e a encerrou entre a mesa e seu corpo. Sabe o que acredito, Will? Tinha ombros largos, pernas largas. Ela tinha muita consciência do tamanho e a forma desse homem. Não me interessa o que cria. Como era um homem cauteloso e de boa memória, ele se apertou contra ela para evitar que levantasse um joelho com sua habitual pontaria. Direi-lhe isso de todos os modos. Apartou a mão do queixo da vila e tirou o sarro que essa manhã ela levava solto. Agora que está o suficientemente perto como para que me dê conta, é certo que cheira a sabão e a couro. Se te aproximar um centímetro mais, terá passado ao outro lado de meu corpo. E depois está todo este cabelo, pelo menos um metro de cabelo. Murcho como um alfinete suave como a seda. Mantinha o olhar fixo na dela e lhe jogou um pouco mais atrás a cabeça. O coração te palpita com força. E também te palpita, aqui, uma veia no pescoço. Usou a mão que tinha livre para segui-la. Salta-te tanto o coração que me surpreende que não te atravesse a pele e me golpeie a mão. Ela não estava de todo segura de que não aconteceria se não lhe dava espaço para respirar. Está me irritando bem. Teve que fazer um enorme esforço para manter um tom de voz tranquilo. Estou te seduzindo, vila. Disse-o quase em um ronrono, as palavras cheias de doçura, como mel. E quando ela tremeu, o sorriso do bem foi lenta e cheia de força. Desde meu isso ponto de vista é o que te dá medo. Que posso te seduzir e que o farei maldita seja se poderá fazer nada por impedi-lo. Me deixe em paz. Sua voz não era tranquila, nem o estavam as mãos que apoiou contra o peito do bem. Não. O tironeou o cabelo. Esta vez não. Não faz muito. Você mesmo disse que não me desejava mais do que pudesse te desejar, eu ate. O que estará acontecendo em meu interior? Perguntou-se, presa do pânico. Os tremores e os estremecimentos, essas largas e líquidas sensações, e o atrativo que sentia em seu interior. Não tem sentido andar brincando quando faz sozinho para me fazer rabiar. Estava equivocado. O que devia haver dito é que te desejo tanto como me desejas você. Mas acontece que era uma realidade que me irritava. Te assusta. Eu não tenho medo. O que lhe acontecia em seu interior a atemorizava. Mas não por causa dele. Vila se prometeu que não era por causa. Dele. Demonstre-me isso esses olhos, de um verde brilhante, iluminados pelo desafio. Aqui mesmo. Agora mesmo. Perfeito. Aceitando o desafio, temerosa de não fazê-lo, tomou uma mecha de cabelo e tironeou para que a boca do bem se apoiasse. Sobre a sua. Tem a boca típica dos MC Kinnon, descobriu. Igual a do Zack, uma boca generosa e firme. Mas ali terminava o parecido. Nenhum dos beijos sonhadores que compartilhou com o Zack tantos anos antes se podia comparar com esse estalo, esse impacto. Com a sensação de que os lábios experimentados de um homem a devorassem. Ou a maneira impaciente e acalorada em que ele utilizava língua e dentes para sobressaltá-la. Para enfocar todo pensamento, todo sentimento. Toda necessidade nesse lugar onde as bocas de ambos se encontravam. A aresta da mesa lhe cravou nas costas. Os dedos que Vila tinha entrelaçado no cabelo do bem se crisparam enquanto o primitivo aroma de homem a invadia. Nem sequer lhe tinha dado um momento para defender-se. Não tinha intenções de fazê-lo. Sentiu que o corpo da Vila se convulsionava, endurecia-se ante a investida. E se perguntou se o que sentia em seu interior seria em um pouco parecido ao que sentia ele dentro de si. Bem esperava paixão ou frieza. Nela encontrou ambas as coisas. Esperava força, porque Vila era algo menos débil. Esperava encontrar prazer e a boca dessa moça parecia ter sido criada para dá-lo e recebê-lo. Nunca imaginou que o encontraria tudo, a fúria junto com tantas sensações que o investiam como um punho nu e o deixavam enjoado e fora de combate. Maldito seja! Apartou a boca e a olhou aos olhos, esses olhos tão grandes, escuros e surpreendidos. Mas, Deus Santo, e voltou a apoiar a boca sobre a dela. Ela emitiu um gemido, um som apanhado dentro de sua garganta. Um som que ele alcançava a perceber quando fechava. A mão sobre esse pescoço suave e o apertava com delicadeza. Queria saborear esse lugar, o lugar exato onde pulsava o pulso e... Ressonava o gemido, mas por mais que o tentasse não conseguia saciar-se da boca da Vila. E nesse momento ela também o abraçava com força, movia-se contra ele. Ben fechou uma mão sobre seu peito, tão firme através da camisa de flanela. Logo lhe tirou de um puxão a camisa dos jeans e colocou a mão de baixo para lhe tocar a pele. Ao sentir a mão do Ben, forte, calosa e firme, sobre seu corpo, os músculos das coxas da Vila se afrouxaram. A tensão de seu estômago se converteu em um pouco parecido à dor. Ben lhe acariciou um mamilo com o polegar e um calor explosivo percorreu o corpo da Vila. Ficou laça, poderia haver-se deslizado ao chão se ele não tivesse trocado a posição de seus braços. Essa rendição repentina e total o excitou mais que tudo o fogo anterior. Temos que chegar ao final. Agarrou-lhe um peito com a mão e o acariciou enquanto esperava que ela abrisse os olhos e os olhares de ambos se encontrassem. E embora esteja tentado de seguir adiante aqui mesmo, talvez Bé se indignaria se entrasse e nos encontrasse atirados no chão. Te aparte. Lutou por recuperar o fôlego. Não posso respirar, te aparte. Também me custa bastante respirar. Respiraremos mais tarde. Baixou a cabeça e lhe mordiscou o queixo. Vem casa comigo, Vila, me deixe te possuir. Nem louca. Lutou por liberar-se. Tropeçou com a mesa sobre a que se acabava de apoiar para recuperar o equilíbrio. Tinha que pensar. Era necessário que pensasse. Mas o único que podia fazer era sentir. Não te aproxime, ordenou com maus modos, quando ele tentou fazê-lo. Fique longe e me deixe respirar. Foi o som de um verdadeiro pânico que percebeu em sua voz o que obrigou ao bem a apoiar-se contra a mesa. Está bem. Respira. Não modificará nada. Estirou uma mão para agarrar a taça de café que havia a seu lado e, ao comprovar que as mãos lhe tremiam, deixou aonde estava. Não sei se eu tampouco estou muito contente com isto. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Já mais tranquila, ergueu-se e lhe fez frente. Crie que, como convenceste a uma dúzia de mulheres de que se deitem contigo, pode chegar a esta casa e fazer o mesmo comigo. E sem dúvida te pareceu que seria muito fácil, considerando que nunca tenho feito isto antes. Eu não conto mais de dez mulheres, respondeu ele com tranquilidade. E não tive que, interrompeu-se com a expressão de assombro e a boca aberta. Que alguma vez fez o que exatamente? Sabe de cor ao que me refiro. Alguma vez? Meteu-se as mãos nos bolsos. Mas alguma vez? Ela ficou olhando, convencida de que riria. Então teria a desculpa perfeita para matá-lo. Mas acreditei que você, Isaac, voltou a deixar a frase inconclusa, ao compreender que isso não teria falado muito bem dele. Alguma vez te disse que o fizemos? Vila entrecerrou os olhos enquanto se preparava para atacar. Não, ele nunca não. Confuso, bem tirou uma mão do bolso e lhe passou pelo cabelo. Me imaginei. Isso é tudo. Imaginei que em algum momento ou em outro você a veria. Bom, diabos, Vila, é uma mulher adulta. É óbvio que imaginei que a veria. Que me teria andado deitando por aí. Não, não exatamente. Que alguém me alcance uma pá. Estou cansado de cavar minha própria fossa com as mãos, pensou. É uma mulher bonita. Começou a dizer e vacilou, compreendendo que poderia haver-se explicado melhor. E o teria feito sem dúvida se não tivesse a língua tão travada. Solo supus que teria alguma experiência no assunto. Bom, não é assim. A irritação ia acalmando o suficiente para deixar entrever frestas de desconforto. E de mim depende querer modificar essa realidade e a pessoa com quem dita modificá-la. É óbvio. Se me tivesse dado conta, não teria insistido. Não podia lhe tirar os olhos de cima. Não podia deixar de olhar. Lá, ali, toda ruborizada e desgrinhada. Com essa boca tão atrativa torcida por seus beijos. Ou talvez teria insistido, mas de outra maneira. Faz tempo que estive pensando em ti nesse sentido. Nos olhos da Vila se pintou uma expressão de total desconfiança. Por quê? Maldita seja se sei. Mas é assim. E agora que te pus as mãos em cima, não tenho mais remedio que dizer que o estarei pensando mais. Produz-me sensações maravilhosas, Vila. Recuperou o humor e sorriu apenas. E por ser uma principiante, asseguro-te que fez um excelente trabalho com esses beijos. Não é o primeiro homem a quem beijei e não será o último. Isso não quer dizer que não possa praticar comigo, quando sentir a necessidade. Aproximou-se dos cabides da porta para desprender sua jaqueta e seu chapéu. Se algum dos dois notou que lhe tinha deixado uma ampla possibilidade, não fizeram comentário algum. Para que são os amigos? Não me custa nada controlar minhas necessidades. Não faz falta que me diga isso, respondeu bem com certa tristeza enquanto ficava o chapéu. Mas me ocorre que eu vou ter um trabalho terrível em controlar as minhas no que se refere. Abriu a porta e lhe dirigiu um último olhar muito largo. Tem uma boca maravilhosa, Vila. Maravilhosa. Fechou a porta e ficou a jaqueta. Enquanto rodeava a casa rumo a seu jipe, exalou ar com força. Acreditou que fazer-se alguns carinhos na cozinha lhes faria esquecer os problemas que se abatiam sobre o Merce. Obteve muitíssimo mais que isso. Passou-se a mão sobre o estômago, convencido de que os nós que lhe incomodavam demorariam para ir-se. Vila lhe acabava de colocar sob a pele, e de uma maneira definitiva. E o fato de que ela ignorasse o que cada um podia lhe fazer ao outro na escuridão, solo convertia o assunto em um pouco mais aterrador. E excitante. Sempre tinha eleito mulheres que a sabiam todas, que compreendiam os prazeres, as regras e as responsabilidades. Mulheres admitiu que não esperavam mais que um queda bom e saudável no que ninguém resultava ferido, no que ninguém ficava apanhado. Olhou a casa enquanto se colocava atrás do volante e punha em marcha o motor. Com a vila não ia ser tão singelo, sobretudo considerando que seria o primeiro homem de sua vida. Afastou-se do Mercy sem saber o que faria com respeito a ela. Quão único sabia com segurança era que Vila teria que aceitar que Ben M.C. Kinnon seria o homem com quem modificaria o estado de coisas de sua vida. Ao passar olhou por volta da casa dos peões e pensou em tudo que ela tinha devido sofrer durante as últimas semanas. Bastante para que qualquer se desmoronasse e pensou. Qualquer menos Vila. Lançou um comprido suspiro e se encaminhou para suas terras. Estaria a seu lado, quisesse-o ela ou não. E no que se referia ao pessoal, andaria devagar. Com pés de chumbo. Até trataria de ser suave. Mas ali estaria. Capítulo 10 A neve chegou com força, com rapidez e antes de tempo. Enterrou os pastos e os homens trabalhavam dia e noite para conseguir que o gado, muito parvo para cavar na neve em busca de erva, estivesse bem alimentado e atendido. Novembro demonstrou não ser um limite válido contra o inverno. E antes de que tivesse chegado a seu fim, o vale estava talher de água e de névoa. Os esquiadores chegaram em bandos ao Big Sky e a outros lugares turísticos para baixar pendentes e beber conhaque junto a fogos rugientes. Tess pensou na possibilidade de unir-se a eles durante um dia ou dois. Não porque alguma vez lhe tivesse fascinado esquiar, mas o assunto do conhaque lhe caía bem. Em todo caso haveria gente, conversações, talvez flertes e sem dúvida civilização. Possivelmente lhe valesse a pena atar-se a um par de madeiros e cair pela ladeira de uma montanha. Falava a cada momento com seu representante, utilizando a ira mais como uma ponte com sua vida verdadeira que como um elemento de seu trabalho. Escrevia, adiantando o novo guia de cinema e além disso seguia levando o jornal no que detalhava dia a dia a vida no rancho. Não porque considerasse que a rotina do rancho fosse uma vida que valesse a pena. Seguia fazendo-se carrego do galinheiro e estava bastante orgulhosa de ser capaz de fazer o trabalho. Já podia lhe tirar o ovo a uma galinha remesso sem que nem sequer abicasse. Um dia teve um mau momento, um péssimo momento quando, caminhava atrás do galinheiro e se topou com o besquem. Com rapidez e competência nesse instante lhe retorcia o cangote a uma das aves que estavam a seu cuidado. Então houve muito cacarejo, embora não por parte das galinhas. Duas delas estavam tendidas no chão mortas, enquanto as mulheres se gritavam por sobre os cadáveres. Essa noite Tess se soltou a comida a bolo de frango, mas o incidente lhe ensinou que não devia cair no engano de pôr nomes às suas emplumadas amigas matinais. Todas as tardes fazia uso da banheira abaixo-teto com sua parede de vidro curvo que dava ao sul. E decidiu que não era desagradável olhar a neve enquanto, rodeada de vapor, utilizava seu lago pessoal. Mas todas as manhãs se levantava, olhava pela janela o espetáculo da neve e sonhava com palmeiras e com almoços no Morton. Seguia andando a cavalo por pura tozudez. Por certo que já não descia da arreio choramingando por causa dos dores musculares. Tinha-lhe tomado certo afeto ao mazi, a égua que Ada lhe tinha atribuído. Entretanto sair a cavalo no meio do frio e do vento não era sua ideia de um grande entretenimento. Meu Deus! Té saiu, abrigada com uma grosa jaqueta de couro e desejou haver ficado dois pares de calções largos de casaco. Isto é como respirar vidro moído. Como é possível que alguém o tolere? Adam diz que depois de um inverno tão duro um aprecia mais a primavera. Para proteger do vento, Lily se cobriu melhor o pescoço com cachecol. Entretanto gostava do inverno, sua força, seu majestuosidade, a maneira em que a neve parecia congelar os picos como baixo releve contra a parede do céu. O escuro cinturão de árvores que se aferravam aos pés das montanhas ficava muito bonito talher de neve, e o prateado das rochas e os penhascos formava sombras e contrastes, como dobras de uma surpreendente manta. É tudo tão formoso. Centenas e centenas de quilômetros de branco. E os pinheiros? O céu é tão azul que quase machuca os olhos. Sorriu ao Tess. Não se parece em nada a neve de uma cidade. Não tenho muita experiência em neve, mas diria que isto não se parece em nada. Flexionou os dedos dentro das luvas enquanto se dirigiam as cavalariças. Pelo menos os arredores da casa do rancho são passáveis, pensou Tess. Os atalhos que levavam as cavalariças e os currais estavam limpos de neve. E também se limparam os caminhos com uma cochila sujeita a um dos veículos. Recordou que era a obra do jovem Billy. Enquanto fazia, o moço parecia divertidíssimo. Viu que sua respiração flutuava diante dela como fumaça e se sentiu tentada de voltar a queixar-se. Mas era bonito, de uma gélida beleza. O céu era de um azul tão duro que alguém esperava que em qualquer momento se rachasse, e as montanhas, que davam a impressão de brocalo, estavam tão bem definidas no ar claro, que pareciam pintadas. O sol bailoteaba sobre os campos talheres de neve que pareciam despedir faíscas e quando soprava vento, levantava essa neve e esses raios pelos ares. Palmeiras, praias calorosas, e os mai-tailandeses pareciam com anos-luz de distância. — A que se dedica ela hoje? Perguntou Tess, ficando as óculos escuros. Vila? Saiu cedo em uma de seus picapes. Tess apertou os lábios. Sozinha? Quase sempre sai sozinha. Procurando problemas, murmurou Tess e se meteu as mãos nos bolsos. Deve acreditar-se invencível. Se o que tem assassinado a esse homem ainda andasse por aqui. Mas não o crie, verdade? Alarmada, Lily começou a percorrer as pradarias com o olhar, como se delas em qualquer momento pudesse surgir um louco como um gnomo sorridente. A polícia não tem descoberto nada. Eu acredito que sem dúvida deve ter sido alguém que acampava nas montanhas. E com este clima não é possível que siga aqui. Além disso, já faz semanas desde que e desde que aconteceu. Isso é certo. Em que pese a estar longe de sentir-se convencida, Tess não acreditou que valesse a pena lhe pôr os nervos de ponta ao Lily. Ninguém vai acampar com este frio, e menos ainda o maníaco itinerante. Suponho que o que acontece é que Vila sempre me põe nervosa. Entre-se errou os olhos para olhar o veículo que se aproximava do rancho do caminho do oeste. Falando do demônio. Talvez se você... Lily se interrompeu e meniou a cabeça. Não, segue. Se ou o que? Talvez se não fizesse todo o possível por irritá-la. Não cria que faça o todo o possível. Tess sorriu. Ao contrário, faça-o naturalmente. Trocou de direção ao ver que o jipe lhes aproximava. Andaste percorrendo suas posses? Perguntou quando Vila baixou o vidro do guichê. Segue aqui? Eu acreditei que pensava ir ao Big Sky para te dar um banho em um jacuzzi e atrair aos homens. Estou pensando. Vila fixou sua atenção no Lily. Se Adam for sair a cavalo, contigo, saiam quanto antes e que não seja um rodeio muito largo. Vai nevar. Dirigi o olhar para o céu onde se foram amontoando grosas capas de nuvens. Li diga que vi uma manada de cariacus ao noroeste daqui, a uns dois quilômetros de distância. Talvez você gostaria de vê-los. Eu adoraria. Lily se aplaudiu o bolso. Levo minha câmara. Não pode vir conosco? Béis nos deu café mais que suficiente. Não tenho coisas que fazer. E mais tarde virá Neite. Ah, sim? Tess elevou uma sobrancelha e fez um esforço por mostrar-se indiferente. Quando? Mais tarde, respondeu Vila pondo a alavanca de mudanças em primeira. Mais tarde, repetiu enquanto se dirigia à casa. Sabia de cor que Tess lhe tinha jogado o olho ao Neite e não pensava respirar esse assunto. Desde seu ponto de vista, Neite não faria pé em seu trato com uma piranha de Hollywood. E talvez ele também tivesse posto nela seu olhar. Mas isso era sozinho porque os homens ficavam parvos com as mulheres formosas e de figura escultural. Vila tomou o recipiente térmico de café que levava sobre o assento e desceu do jipe. Tess é formosa e tem uma figura escultural. Teve que admitir com um sotaque de inveja. Além disso, tem uma enorme confiança em si mesmo e é de língua rápida. Uma mulher muito segura de si mesmo e do controle que tem sobre sua própria feminilidade. E do poder que exerce sobre os homens. Vila se perguntou se ela não seria também assim de ter tido uma mãe que a guiasse. Se tivesse crescido em um ambiente distinto, com mulheres que lançavam risitas e faziam comentários sobre seus penteados e o comprido de seus vestidos. Sobre lápis de lábios e perfumes. Não porque me tivesse gostado de ser assim, assegurou-se, enquanto entrava e se tirava as luvas. Não lhe interessavam todas essas tolices, mas começava a acreditar que eram coisas que aumentavam a confiança da mulher em seu trato com os homens. E ela não se tinha tanta confiança como teria querido. Pelo menos no que a determinado homem se referia. Tirou-se o casaco e o chapéu e logo tomou o recipiente térmico e o levou acima, ao despacho. Ainda não tinha modificado nada nesse quarto. Seguia sendo o domínio do Jack Mercy. Com suas paredes cobertas de troféus e seus botelones de bebidas. E ao entrar e sentar-se ante o escritório a vila sempre lhe formava um nó na boca do estômago. Será dor? Perguntou-se. Ou temor. Já não estava segura. Mas o despacho em si lhe provocava uma série de emoções e de lembranças desagradáveis e pouco felizes. Escaças vezes entrou ali em vida de seu pai. Se ela mandava chamar, se lhe ordenava que se sentasse em uma cadeira ao outro lado do escritório, sempre era para criticá-la ou para trocar seus deveres no rancho. Parecia-lhe vê-lo, sentado aonde estava ela nesse momento. Com o charuto entre os dedos e se o dia de trabalho tinha. Chegado a seu fim, com um copo de uísque sobre o secante. Garota chamava-a. Poucas vezes pronunciava seu nome. Garota, miúdo ofensivo tem feito esta vez. Garota, será melhor que comece a te esforçar neste rancho. Será melhor que te busque o marido, garota, e que comece a ter filhos. Não serve para nada em nenhum outro sentido. Alguma vez terá ressonado uma palavra bondosa nesta habitação? Perguntou-se, enquanto se esfregava com força as têmporas. Tinha uma desesperada necessidade de recordar um instante sequer, um incidente. Alguma vez que tivesse entrado nesse quarto para encontrar a seu pai sentado atrás do escritório e sonriendo. Uma vez, uma só vez que lhe houvesse dito que estava orgulhoso do que ela fazia. De algo que tivesse feito. Mas não recordava nenhuma. Os sorrisos e as palavras bondosas não estavam dentro do estilo do Jack Mercy. E o que diria neste momento? Perguntou-se. Se entrasse no despacho e me visse, se se inteirasse do acontecido em suas terras, a um de seus homens, enquanto eu estou a cargo do rancho. Mandaste-o tudo a mierda, garota. Vila apoiou um momento a cabeça entre as mãos, desejando encontrar uma resposta. Em seu interior estava segura de não ter feito nada para provocar um assassinato tão malvado. Mas dentro de seu coração, a responsabilidade lhe resultava muito pesada. Bom, acabou-se e murmurou. Abriu uma gaveta e tirou um livro de registros. Queria voltar a examiná-lo. O detalhe cuidadoso do número de cabeças, do peso dos animais. As rotações dos pastos, os fertilizantes e os grãos. Queria estar segura de que não houvesse uma só cifra desconjurada quando os supervisores de seu pai chegassem a revisar suas contas. Enterrou o ressentimento que lhe provocava saber que eles, ou qualquer outro, pudesse ter poder sobre o Mercy, e ficou a trabalhar. A quase três quilômetros de distância da casa do rancho, feliz, Lili tomou fotografias dos cariacus. Deu-lhe risada vê-los com seus irsutos couros de inverno e seus olhos aborrecidos. Era provável que as fotografias estivessem desfocadas. Sem dúvida ela não herdou a habilidade que tinha sua mãe com a câmara, mas de todos os modos lhe daria prazer as ter. Sinto muito, disse com a câmara pendurando de uma correia ao redor do pescoço. Sei que me estou entretendo muito. Mas estou fascinada. Ainda temos um pouco de tempo. Depois de efetuar um rápido estudo das nuvens, Adam se voltou na Reios e se dirigiu ao Tess. Subidas bem. Aprende com rapidez. É uma questão de autodefesa, respondeu ela, mas sentiu uma pontada de orgulho. Não quero que me volte a doer o corpo como me doeu esses primeiros dias. E preciso fazer exercício. Não, está o desfrutando. Está bem, sim, desfruto. Mas se chegar a fazer mais frio que agora, não voltarei a desfrutá-lo até a primavera. Fará mais frio que agora. Mas seu sangue será mais espesso. E sua mente mais dura. Inclinou-se para acariciar o cangote de seu cavalo. E cada dia que não monte se sentirá frustrada. Sinto-me frustrada cada dia que não posso caminhar pelo Sunset Alameda. E me as acerto. Adam lançou uma gargalhada. Quando retornar ao Sunset Alameda, pensará neste céu nas montanhas. E então voltará. Entrigada, Tess baixou os óculos sobre o nariz e o olhou por cima da Reios. O que é isto? Mesticismo índio? Ou me está adivinhando o futuro? Não. Psicologia pura. Empresta-me a câmara, Lily. Eu gostaria de lhes tirar uma fotografia a ti e ao Tess. Bom. Não te importa, verdade? Perguntou ao Tess. Jamais fuja uma câmara. Fez que sua égua rodeasse o cavalo do Adam e a aproximou da do Lily. Com muita habilidade, pensou. Assim te parece bem? Bárbaro. Levantou a câmara, enfocou a duas mulheres formosas em um mesmo marco. E apertou o disparador, duas vezes. Quando virem estas fotografias, darão-lhes conta do muito que compartilham. A forma da cara, o colorido e até a maneira de sentar-se na Reios. Em um gesto automático, Tess quadrou os ombros. Sentia o que ela mesma considerava um leve afeto pelo Lily. Mas estava muito longe de sentir por ela o carinho de uma irmã. Me dê a câmara, Adam. Farei-lhes uma foto. A magnólia da Virgínia e o nobre selvagem. Assim que o disse, arrependeu-se. Sinto muito. Tenho o costume de considerar as pessoas como personagens. Não quis lhes ofender. Ninguém se ofendeu. A Adam lhe aconteceu a câmara. Tess gostava, caía-lhe bem sua maneira de conseguir o que queria, de dizer o que pensava. Duvidava muito que lhe sentasse bem, que lhe dissesse que eram as duas qualidades que mais gostava. Na vila? O que pensa de ti mesma? Que sou superficial. Por isso se vendem meus guias. Sou reid. Eu gosto de seus filmes, disse Lily quando Tess baixou a câmara. São excitantes e entretidas. E se dirigem ao denominador menos comum. O qual não tem nada de mal. Devolveu a câmara ao Lily. Terá que escrever para as massas e fazer que o argumento seja singelo. Não te está dando bastante crédito a ti mesma nem a seus espectadores. Adam olhou as árvores, os arredores. Talvez não, mas, Tess deixou a frase inconclusa quando o movimento atraiu seu olhar. Há algo ali atrás, entre as árvores. Algo se moveu. Sim, já sei. Foi contra o vento. Alcanço a cheirá-lo. Com gesto indiferente apoiou uma mão sobre a culatra de seu riffle. Neste momento os ursos estão hibernando, não é certo? Tess se umedeceu os lábios com a língua e tratou de não pensar em um homem e uma faca. Suponho que não será um urso. Às vezes despertam. Por que não lhes adiantam e voltam para casa? Eu irei jogar um olhar. Não pode subir sozinho até lá em cima. Com o movimento instintivo Lily estirou o braço e tomou as rédeas do Adam. Ante o movimento abrupto, o cavalo corcoviou despedindo neve a seu redor. Não deve. Poderia ser algo. Poderia ser. Nada, disse ele com toda sua calma, enquanto tranquilizava seu cavalo. Alguns inocentes flocos de neve bailoteavam no ar. Adam não acreditava que seguiriam sendo inocentes durante muito tempo. Mas será melhor ver do que se trata. Lily tem razão. Tremendo, Tess mantinha o olhar fixo nas árvores. Está começando a nevar. Será melhor que vamos. Agora mesmo. Não posso fazer isso. Respondeu Adam cravando no Lily o olhar de seus olhos escuros e tranquilos. Possivelmente não seja nada. Estava seguro de que não era assim pela forma em que tinha começado a tremer seu cavalo. Mas a apenas um quilômetro daqui assassinaram a um homem. Devo ir ver. Vocês iniciem a volta e eu lhes alcançar. Já conhecem o caminho. Sim, mas. Peço-lhes por favor que o façam por mim. Em seguida estarei com vocês. Como sabia que discutir era inútil. Lily voltou seu cavalo. Não lhe separem em nenhum momento. Aconselhou Adam ao Tess e em seguida se dirigiu para as árvores. Não se preocupe pelo Adam. Estará bem. Disse Tess embora enquanto falava começaram a lhe tagarelar os dentes. Diabos, Lily. O mais provável é que tenha sido um esquilo. Muito movimento para um esquilo, pensou. Ou um alce ou algo assim. Teremos que lhe fazer brincadeiras por ter salvado as mulheres de um alce. E se não for assim? A voz tranquila e solina do Lily se quebrava como vidro. E se a polícia e todos os outros se equivocaram e o que matou a esse homem ainda seguisse aqui? Deteve sua égua. Não podemos deixar sozinho ao Adam. O Elk vai armado. Começou a dizer Tess. Eu não posso deixá-lo sozinho. Apesar de que lhe aterrorizava a ideia de desobedecer uma ordem, Lily fez que sua égua desce à volta e começou a seguir ao Adam. Ouça não. Diabos. Esta sim que seria uma cena maravilhosa para um guia. Murmurou Tess enquanto trotava detrás o Lily. Aseguro-te que se ele chegar a disparar contra nós por engano, arrependerá-te disto. Lily someneou a cabeça e se separou do caminho. Internou-se entre as árvores, seguindo os rastros do Adam. Saberia voltar se tivesse que fazê-lo com rapidez? Sim, acredito que sim, mas... Deus, isto é uma loucura. Por que não? O disparo cortou o ar e ressonou como um trovão. Antes de que Tess pudesse fazer outra coisa que tratar de tranquilizar a sua égua espantada, Lily galopava diretamente para as árvores. Nate não chegou sozinho. Justo detrás dele chegou bem, com sua cunhada e sua sobrinha. Shelly entrou na casa falando e em seguida começou a desabrigar a sua filha. Já sei que devia ter chamado, mas quando bem me disse que vinha, simplesmente tomei Abigail e saltei o jipe. Estamos desejando ver gente. Estou segura de que deve ter trabalho, mas Abigail e eu podemos ficar a conversar com o Béz enquanto vós trabalham. Espero que não te importe. É óbvio que não me importa. Me alegro muito de verte. Era agradável ver o Shelly, com sua conversação animada e seu sorriso alegre. Vila sempre considerou que era a mulher perfeita para o Zach. Eram como o pão e a manteiga, os dois alegres e entretidos. Deixando a sua filha que esperneava feliz sobre o sofá, Shelly se tirou o chapéu e se alisou o cabelo loiro. O cabelo curto ficava bem com seu rosto de duende e sua curta estatura, e tinha olhos da cor da névoa na montanha. Bom, não dava muitas alternativas ao bem, mas juro que me manterei fora do caminho até que tenham terminado. Não seja tola. Faz semanas que não jogo com o bebê. E cresceu tanto. Não é certo, querida? Vila se deu o gosto de elevar a web e levantá-la por cima de sua cabeça. Os olhos lhe estão pondo verdes. Sim, vai ter os olhos dos MC Kinnon, coincidiu Shelly. A gente diria que deveria ser um pouco agradecida e parecer sim algo a mim, já que é ativa em meu interior durante nove meses, mas é idêntica a seu pai. Não sei, acredito que tem suas orelhas, disse Vila aproximando do web para lhe beijar a ponta do nariz. Parece-te? Perguntou Shelly, encantada. Tenho-te que dizer que já dorme toda noite. E só tem cinco meses. Depois de todas as horríveis histórias que me contaram a respeito da necessidade de tê-la em braços e balançá-la a noite inteira Y, levantou ambas as mãos para indicar-se que devia calar. Lá vou. E isso que prometi não incomodar. Zack diz que falo tanto que seria capaz de fazer cair a casca de uma árvore à força de palavras. Zack também fala sem parar. Interveio bem. O que me surpreende é que com voz como paz, Abby não tenha nascido falando. Estendeu um braço para acariciar a cara da pequena e sorriu à Vila. Não te parece bonita? E doce, o qual demonstra que não é totalmente MC Kinnon. Com pena, Vila devolveu à sua mãe. Bess está lá na cozinha, Shelly. Sei que estará encantada de lhes ver-te e ao Abby. Espero que quando tiver terminado tenhamos tempo de falar um momento, Will. Shelly apoiou uma mão sobre o braço da Vila. Sarah também queria vir, mas não pôde deixar-se esqueceres. Estivemos pensando muito em ti. Baixarei muito em breve. Talvez possa convencer ao Bess de que te deixe provar o bolo que está preparando para a comida. Tenho tudo acima no despacho, disse a outros e começou a subir a escada. Suponho que compreenderá que isto não é mais que uma formalidade, Will, começou a dizer Nate. Solo para que não caiba dúvida de que cumprimos com o que nos impõe o testamento. Sim, não há problema. Mas os conduziu ao despacho com as costas muito rígida. Não vi por aqui as suas irmãs. Saíram a cavalo com o Adam, respondeu Vila enquanto se colocava atrás do escritório. Não acredito que demorem para voltar. Hollywood tem o sangue muito líquido para poder tolerar o frio muito mais de uma hora. Nate se sentou e estirou suas largas pernas. Vejo que vocês dois seguem lhes levando muito bem. Mantemos-nos uma fora do caminho da outra. Aproximou-lhe um livro de registro. Dá bons resultados. Vai ser um inverno cumprido, comentou bem, apoiando um quadril contra o bordo do escritório. Deveriam pensar em fazer as pazes ou em lhes matar a tiros e terminar de uma vez com o assunto. A segunda opção não me parece justa. Ela não conhece a diferença entre um Winchester e uma pá de ponta. Terei que acostumar-lhe, comentou Nate enquanto olhava as cifras por cima. Além disso tudo anda bem por aqui? Bastante bem. Incapaz de permanecer sentada, Vila afastou a cadeira do escritório. Por isso eu sei. Os homens estão convencidos de que quem quer que tenha assassinado ao Picles faz tempo que se foi daqui. A polícia não pôde provar outra coisa. Não encontraram rastros, nem armas, nem um móvel. Isso é o que você pensa? Perguntou bem. Ela olhou aos olhos. É o que quero acreditar. E é o que não tenho mais remedio que acreditar. Já transcorreram três semanas. Isso não quer dizer que deva baixar o guarda, murmurou bem, e ela baixou a cabeça. Não tenho a menor intenção de baixar o guarda. Em nenhum sentido. Parece-me que tudo está perfeitamente em ordem, disse Nate, lhe passando o livro de registro ao bem. De acordo com as cifras, parece-me que tiveste um bom ano. Espero que o que vem seja melhor. Vila fez uma pausa. Não se esclareceu garganta, mas tinha vontades de fazê-lo. Durante a primavera penso semear pastos naturais. É algo no que meu pai e eu não estávamos de acordo. Mas acredito que deve haver um motivo pelo que determinados pastos crescem naturalmente nesta zona. De maneira que voltaremos para isso. Entregado, bem lhe dirigiu um olhar. Nunca tinha ouvido falar de mudanças no que se referia ao Mersi. Fizemos-lo no Tri-Rocks faz mais de cinco anos e com excelentes resultados. Ela voltou a olhar ao bem. Já sei. E uma vez que resembremos, poderemos rodar mais seguido o gado. Não o deixaremos mais de três semanas em cada pasto. Começou a passear-se pelo quarto e não se deu conta de que bem fazia a um lado o livro de registros para estudá-la. Não me preocupa tanto como a papai produzir cabeças de gado de maior tamanho. O único que me interessa é produzir o melhor gado. Durante os últimos anos tem tido muitos problemas nos partos porque os bezerros eram muito grandes. Talvez ao princípio o que estou disposta a fazer diminua algo as lucros, mas estou pensando a longo prazo. Abri o recipiente térmico que estava sobre o escritório e serve café, embora já estava morno. Falei com Wood a respeito das terras de semeia. O tem algumas ideias a respeito que a papai não interessavam. Mas acredito que vale apenas experimentar. Temos pouco mais de 300 hectares dedicados à colheita fina e lhe penso dar ao Wood a responsabilidade das explorar. Se não dar resultado, má sorte. Mas acredito que Mercy pode permitir o luxo de fazer alguns experimentos durante um ano ou dois. Wood quer construir um silo. Fermentaremos nossa própria alfafa. Encolheu-se de ombros. Sabia o que algumas pessoas diriam a respeito das mudanças que pensava fazer, de seu interesse em colheitas finas e em silos, e de seus planos de lhe pedir ao Adam que aumentasse o número de cavalos. Diriam que se estava esquecendo o gado, que se esquecia do que Mercy tinha sido durante gerações. Mas não esquecia nada. Olhava para o futuro. Depositou sua taça de café sobre o escritório. Em qualidade de supervisores, algum de vós dois se opõe a meus planos? Diria-te que por minha parte não. Nate ficou de pé. Mas recorda que não sou boiadeiro. Acredito que baixarei a ver se ficar uma parte de bolo e lhes deixarei aos dois para que discutam este assunto. E? Perguntou Vila quando esteve a sós com o bem. É repetiu ele tomando a taça que ela acabava de deixar. Maldição, Vila, este café está frio. Não te pedi sua opinião sobre o café. O permaneceu onde estava, apoiado contra o escritório e a olhou aos olhos. De onde tira todas essas ideias? Tem um cérebro, verdade? E opiniões próprias. Muito certo. Nunca te tinha ouvido falar sobre a possibilidade de trocar um só pasto deste rancho. É curioso. Não tinha sentido que falasse do assunto. Ou não tinha interesse no que eu pensasse ou dissesse. Fiz alguns estudos. Adicionou, metendo as mãos nos bolsos. Talvez não tenha ido à universidade, como você, mas não sou uma imbecil. Nunca acreditei que fosse. E não sabia que te teria gostado de ir à universidade. Não tem importância. Com um suspiro, aproximou-se da janela e olhou para fora. Vem uma tormenta, pensou. Esses pequenos flocos de neve não eram mais que o princípio. O que importa é agora, e amanhã, e o ano que vem. O inverno é a época ideal para fazer planos. E eu penso planejar. Isso é tudo. Ficou rígida quando bem lhe apoiou as mãos sobre os ombros. Tranquila, não te vou violar. Fez agirar para que o olhasse. Se te interessar, direite que acredito que tem razão. Importava-lhe. E isso já lhe resultou uma surpresa. Espero que esteja no certo. Estive recebendo chamadas dos abutres. Bem sorriu levemente. Dos urbanizadores? Os cretinos não perderam o tempo. Oferecem-me a lua e o sol com tal de que os ataduras terras para dividir e criar um lugar de recreio para malditos californianos aspirantes a jeans de Hollywood. De ter tido presas, nesse momento os da vila resplandeceriam. Enquanto eu esteja aqui, nunca porão seus gordos dedos sobre um só metro quadrado do Merce. Em um gesto automático, ele começou a lhe acariciar os ombros. E os mandou a mierda. Verdade, querida? Um deles me telefonou a semana passada. Disse-me que o chamasse Arme. Respondi-lhe que o faria esfolar e atirar como comida para os coiotes se chegava a pôr seus pés em minhas terras. Sorriu. Não acredito que me aproxime. Assim eu gosto. Sim. Mas houve outros dois. De novo se voltou a olhar a neve e a terra e as montanhas. Não acredito que elas compreendam ainda a quantidade de dinheiro em volta, o que esses imbecis estariam dispostos a pagar por apoderar-se de um rancho como este. Mas cedo ou tarde Hollywood imaginará. E então estaremos dois a uma bem. O testamento exige que durante dez anos a terra não se enfaixa a estranhos. Já sei o que diz o testamento. Mas as coisas trocam. E com suficiente dinheiro e suficiente pressão, podem trocar ainda mais rápido. E em definitiva dez anos não são nada, pensou Vila. Sobretudo para seu plano de converter Almer se não em um dos melhores ranchos a não ser no melhor. Quando se tiver completo o ano, eu poderia comprar sua parte. Entretanto, calculei o que todas as maneiras possíveis e me dei conta de que não poderei. É óbvio que é dinheiro, mas está quase tudo investido na terra e no gado. Quando se tiver completo o ano serão proprietárias de duas partes e eu sozinho de uma. Não tem sentido que se preocupe pelo que não pode modificar, nem pelo que talvez não aconteça. Passou-lhe a mão pelo cabelo uma vez, logo outra. Talvez o que te faça falta é uma distração, embora seja uma pequena distração. Voltou-a de novo, logo meniou a cabeça. Nada de acanhamentos. Do outro dia estive pensando muito nisto. Rossou-lhe os lábios com os seus com muita doçura. Vê? Nem sequer te doeu. A vila vibravam os lábios. Mas não podia dizer que fora doloroso. Não quero que voltemos a começar. Estão acontecendo muitas coisas para que eu me distraia. Querida, bem se inclinou e voltou a beijá-la com suavidade. É justamente quando mais o necessita. E estou disposto a apostar que isto nos faz muito bem aos dois. Seguiu olhando-a fixamente, abraçou-a, aproximou-a de seu corpo e apoiou seus lábios sobre os dela. Já me está dando resultado, murmurou. E logo, com a rapidez do raio, intensificou o beijo. A surpresa, o paixão e o desejo se fundiram para girar na mente da vila, para abolirem todo o seu corpo. E quando as sensações fizeram presa dela, esqueceu-se de suas preocupações, de seu cansaço e de seus medos. Era fácil apoiar-se nele, aproximar-se-o e permitir que todo o resto desaparecesse. E difícil, muito mais difícil do que supunha, resultou-lhe tornar-se atrás e recordar. Talvez eu também o tenha estado pensando. Levantou uma mão para manter a distância que os separava. Mas ainda não terminei que pensar no assunto. Os cavaleiros que chegavam a toda velocidade atraíram a atenção do bem. Com uma mão apoiada sobre o ombro da vila, aproximou-se da janela. Acaba de chegar Adam com suas irmãs. Ela os viu e intuiu. Algo anda mal. Aconteceu algo. O notou a forma em que Adam ajudava a desmontar ao Lily e logo a sustentava contra seu corpo. Sim, aconteceu algo, confirmou. Baixemos a ver o que é. Estavam à metade da escada quando a porta de entrada se abriu de um puxão. Tess foi primeira em entrar. O frio lhe coloria as bochechas, mas tinha os olhos enormes, os lábios muito brancos. Era uma cierva, disse. Nada mais que uma cierva. A mãe do bambi conseguiu articular enquanto lhe deslizava uma lágrima pela bochecha. Nesse momento Nate saiu da cozinha. Por amor de Deus. Por que ele vai fazer alguém isso à mãe do bambi? SSHHH. Nate lhe aconteceu os braços sobre os ombros. Vem te sentar, querida. Entremos com o Tess, Lily. Ela meniou a cabeça e seguiu obstinada a mão do Adam. Não, estou bem. Sério, estou bem. Irei preparar um pouco de chá. Seria melhor que tomássemos um pouco de chá. Me desculpem uns minutos. Adam, disse Vila enquanto olhava o Lily desaparecendo na cozinha. Que demônios aconteceu? Matou um antílope durante o rodeio? Não, mas alguém o tinha feito. Enojado, tirou-se o casaco e o jogou sobre uma poltrona. Deixaram-no ali feito pedaços. Não o fizeram por caçar, nem sequer para obter um troféu, a não ser solo pelo prazer de matar. Os lobos já estavam ali. Passou-se as mãos pela cara. Disparei para afugentá-los e ver melhor o acontecido. Mas Lily e Tess se aproximaram. Eu queria que voltassem para casa. Irei procurar meu casaco. Mas antes de que Vila chegasse a dá-la volta, Adam a deteve. Não tem sentido. Já não deve ficar muito desse pobre animal. E eu vi mais que suficiente. Tinham-lhe disparado na cabeça. Depois o abriram, esparramaram suas vísceras, esfaquearam-no, mutilaram-no e o deixaram ali. Que o fez lhe cortou a cauda. Suponho que por esta vez isso lhe terá resultado um troféu suficiente. Então foi com mesmo os outros. Igual aos outros. Crie que lhe poderíamos seguir a pista? Perguntou bem. Desde que o fez, faz mais ou menos um dia, esteve nevando. E nevará mais. Talvez se eu tivesse podido sair para buscar-lo assim que o encontramos, teria tido sorte. Adam se encolheu de ombros em um gesto de frustração e de uma vez de aceitação. Mas não podia segui-lo e deixar que elas dois voltassem sozinhas à casa. De todos os modos eu gostaria que jogássemos uma olhada. Ben já agarrava seu chapéu. Lhe peça ao Nate que leve ao Shelly a casa em seu jipe, Vila. Eu irei com vós. Não tem sentido que o faça, e sabe. Ben tomou pelos ombros. Não tem nenhum sentido. Mas de todos os modos irei. Vou procurar meu casaco.